Girou? Se girou no Barbacast é sinal de nova resenha e hoje eu tenho a honra de trazer aqui, honra mesmo viu galera, porque olha vocês vão saber da história aqui que esse episódio gerou Antônia Fontenelle querido, obrigada muito obrigado você muito obrigado você por ter vindo aqui hoje numa segunda-feira chuvosa chuvosa, o tempo tá muito doido ela me ligou, corre que tá chovendo eu saí correndo descalço mesmo abri o portão, vambora vamos conversar é um organismo que resista é chuva é frio, é abafado é quente, é uma loucura exatamente, e aí a gente fica daquele jeito a gripe vem e tal aí tudo é covid eu nem cito mais falando nisso a gente nunca sabe bom, antes de mais nada eu tenho que passar aqueles recados pra galera, né de sempre quem trabalha com o YouTube sabe como é que é não deixem de se inscrever no canal de ativar as notificações de deixar o like compartilhar essa resenha com o máximo de amigos que vocês tiverem aí que gostam dos assuntos que nós vamos comentar bastante coisa aqui o Henrique estamos ao vivo no Facebook também então estamos ao vivo no Facebook no Facebook você pode marcar o amiguinho aí pra ele também participar tá vocês podem mandar as perguntas aqui a gente vai ler tudo que é superchat se alguém mandar superchat se vocês coçarem tirarem o escorpião do bolso e mandarem o superchat a gente responde mas caso não não mandam nada pra mim sabia? superchat eles não mandam é muito difícil mandar o superchat pra mim ó, vamos dar o apoio pros youtubers independentes eu acho que as pessoas pensam que eu sou bem rica viu? não é possível você sabe na época da campanha eu zoei demais porque a equipe me pediu pra são três contas que eles abrem, né uma que vem a partidária a outra pra você pedir doações e a outra você nem mexe lá nem sei porque que é aquilo resumindo a outra aí me encher o saco eu fui pedir abrir a conta toda uma burocracia pra pedir doação sabe quanto entrou? chuta sei lá, zero aí também é só mil reais mas era melhor ter entrado zero que eu não ia ter o trabalho de ter que devolver, né duzentos reais duzentos reais duzentos reais e cem foi um amigo que votou bom, pelo menos foi uma pessoa só imagina duzentos reais e mó galera não, mas aí não devolve pras pessoas devolve pro partido não, devolve pro pra pra TSE né TRE sei lá é não sabia é não devolve pras pessoas e nem posso ficar entendeu vai sei lá pra quem ó, o pessoal tá falando que o áudio da 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 Fortineli tá baixo mas confirma aí agora agora melhorou melhorou uau e aí gente igual coxinha uau melhorou Ju fala pra gente é deixa eu continuar falando sobre os nossos parceiros aqui começando pelo Peter é que tem um curso de Youtube pra quem quer ganhar dinheiro na internet quer ficar rico que nem ele porque nós dois não somos ainda é vou fazer esse curso então se chama Youtube sem aparecer o link tá aqui na descrição é só clicar tem sete dias pra você pegar seu dinheiro se você não gostar do conteúdo e o Peter é um cara que tem um canal de 13 milhões de inscritos só o canal principal dele tem vários outros com milhões e milhões e milhões de inscritos quantos anos de canal? ele? ah muito tempo ah tá e o conteúdo dele é o que mesmo? nerd é coisa assim essas coisas aqui que vocês estão vendo cabeça pensante é então tem o Youtube sem aparecer não se esqueçam também que a gente tem um grupo no Telegram tá bom o link também tá aqui mandem lá entre nosso grupo do Telegram que a gente vai fazer conteúdos exclusivos estamos com vários conteúdos exclusivos lá só esperando vocês entrarem pra começar a divulgar vamos fazer aqui fora do ar com o Antônio Fontenete se ela tiver tempo porque a ideia vai ser bacana é tem também o que mais que tem também? ó é isso né são duas e quarenta né? duas e quarenta três e quarenta quatro horas eu posso sair? não pode pô claro evidente não sabe por que gente? hoje a gente tem pavinato na lata com o Antônio ainda tem que estudar pavinato é bem polêmico e tal eu estudei bastante você ó ó ó ó ó ó não mas vamos ver o que que dá pra fazer aqui pra perguntar e se eu lembrar de mais alguma alguma pública nossa eu falo durante aqui a nossa resenha tá bom? Antônio olha só eu assim geralmente a gente pergunta pra galera que vem como começou e tal não sei o que eu queria saber como você começou assim eu sei que você teve uma infância difícil né? no sertão do foi Piauí? do Piauí eu queria que você falasse um pouco sobre isso é e depois como é que você chegou aqui no Rio começou a a trabalhar com arte virou artista e tal enfim como é que foi esse esse processo seu? eu já vim nessa intenção né? eu fiquei no sertão sertãozão com luz de lamparina até os 10 anos aí fui pra cidade Parnaíba que é litoral do Piauí e lá eu conheci TV pela primeira vez tava vendo uma novela chamada Vereda Tropical era Maria Azul e Mário Gomes lindíssimos eu falei eu quero fazer isso que essa gente tá fazendo todo mundo riu da minha cara aí eu escrevi aí tinha umas revistinhas chamadas Sabrina que depois virou Capricho que depois até que acabou né? e eu comecei a me corresponder com pessoas do Rio e São Paulo e aí fui pegando dicas de como vir pro Rio onde estudar e tal e aí a minha primeira escola já vim nessa intenção quando eu fiz quase 18 anos eu vim pro Rio com a cara e com a coragem e aí a minha primeira escola de teatro foi a Martins Pena que é uma escola anti-TV lá no campo de Santana no centro da cidade inclusive recentemente os alunos da Martins Pena me pediram ajuda porque a escola tá caindo a escola estadual né? tá caindo os pedaços se eu chamei a atenção do governo o Tiago Galhaço foi lá pra entender o que tava acontecendo e parece que vão agora destinar uma verba pra escola e eu fico muito feliz com isso porque mesmo eu não tendo sido eleita como comunicadora né? eu também faço a minha parte e ajudo muita gente e o Tiago foi eleito deputado estadual aqui no Rio e vai me ajudar com essa coisa de levar destinar uma verba pra Martins Pena pra que as pessoas foi a escola que eu mais aprendi tá? em nível técnico e tal mas eu não fiz o curso eu não fiz o profissionalizante porque eu não tinha a menor base eu não sabia o que era teatro eu vi pro Rio porque eu queria ser atriz de novela e aí caí na Martins Pena pedi muito sobre teatro me apaixonei criei o Samuel nas coxias da vida meu mais velho então eu sou formada em artes cênicas pela faculdade da cidade e aí depois da Martins Pena eu fui pro Tablado aprender improvisação que também foi ótimo o teatro ele te ensina pra vida não só pra você ser atriz não se você quer comandar uma equipe na empresa o teatro te ajuda pra comunicação o teatro te ajuda timidez timidez tudo 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 então o teatro é vida assim e é a minha base minha escola é o teatro e aí depois eu fiz muitos espetáculos como produtora porque eu fui numa palestra anos atrás com a dona Fernanda Montenegro e ela falou era da faculdade e ela falou assim aqui tem 200 alunos daqui vai sair 3 3 vão se dar bem na vida choque ela falou um vai aprender a se produzir o outro vai ser um talento assim indiscutível sim né e vai ser achado e o outro vai ter muita sorte na vida porque tem gente que é ruim tem sorte na vida tem gente que se quiser alguma coisa vai aprender a se produzir eu falei opa não vou contar com a sorte também não sou uma Fernanda Montenegro né então vamos lá produzir Dona Antônio vou produzir muito teatro graças a Deus produzi espetáculos que disputaram prêmios outros vencedores como por exemplo o Tributa Gonzaguinha com o Gaspar Filho que foi meu professor no tablado ganhou todos os prêmios o Gaspar maravilhoso enfim fiz muita coisa boa tanto como atriz quanto como produtora no teatro pô legal pessoal pediu para você chegar um pouquinho mais aí eu vou falar chegar um pouquinho mais aí você eu vou fazer o seguinte eles não estão me trolando não será que estão trolando tá legal agora melhorou 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 rapaziada menino um negócio roliço preto assim em cima da boca da gente essa hora nessa segunda-feira chuvosa segunda chuvosa duas da tarde não tem hora né pra isso não tem hora tem hora bom rapaziada vamos passando aí o feedback mas sem zoeira tá se ainda estiver baixo a gente tenta dar um ganho Arthur vai lá ver com ele se dá pra dar um ganho enquanto isso assim a gente trouxe o Hugo Groz aqui semana passada o Hugo maravilhoso o Hugo tá lá no sindicato dos artistas levando aquilo nas costas também né e aí ele tá lá há muito tempo é um amigo querido e que ajuda muita gente lá também esses atores que estão aí sem trabalho enfim é ele falou da Martins Pena que eles também estão vendo essa situação porque como sindicato né enfim eles estão estão ligados nisso então foi foi legal você falar sobre isso porque realmente é uma uma questão muito importante né assim como você falou importante pra cultura né importante pra cultura a gente teve assim eu apoiei o Bolsonaro não me arrependo pode ser alguma de ter apoiado o Bolsonaro mas eu sempre bati no governo em relação a cultura né por mais que muita gente discorde eu acho que as pessoas que ele colocou lá não estavam preparadas pra isso né e o tempo mostrou e a gente continua vendo agora nesse novo governo também tá tudo errado entendeu a gente tem penado nesse sentido um país com uma educação capenga e uma cultura capenga ele vai tá ruim das pernas não tem jeito é não era isso que eu até te falar né assim eu trouxe já diversos artistas aqui alguns da esquerda você mais identificada com a direita até o Hugo também enfim votou no Bolsonaro como ele falou na primeira eleição e tal e é uma coisa unânime né o governo Bolsonaro não tratou bem da questão cultural aqui no Brasil né não tratou e eu não sei assim o que acontece que ele que ele insiste em dizer que o Mário Frias foi um excelente ministro da cultura e é por essas e outras declarações que quem votou nele muita gente caiu fora entendeu porque isso não procede pois é e mas você apoiou até o final ali né mas ao mesmo tempo você ao mesmo tempo que você apoiava você também dava esses toques a ele né mas é claro primeiro eu não sou do fã clube dele segundo eu não sou lambibotas dele quando eu me candidatei eu me afastei pra que assim eu preciso saber se eu tenho capacidade né de ser eleita sem me dependurar em ninguém tanto é que todos eles que se dependuraram no presidente foram eleitos e o presidente não é verdade entendeu tem razão então assim é e muita gente que não tá nem aí pra ele que não gosta dele sabe mas falava o que ele queria ouvir que eu acho que foi aí o grande problema do Bolsonaro foi se cercar de puxa saco sabe de fã clube política mas eu penso também que as pessoas são como são por exemplo ele vem ele é um militar né então eu penso que o militar que ele tá acostumado que as pessoas batam continência né e aí eu não sou essa mas eu aplaudia muito com os acertos quando me desagradava as coisas e foi uma promessa que eu fiz pra ele quando eu entrevistei ele que ele era pré-candidato eu falei ó se tiver alguma coisa que eu não gosto eu vou lhe esculabar viu ele morria de rir e tal e é isso mas eu gosto muito dele eu sei que ele gosta de mim agora eu não poupo o envolto não o envolto eu sento a chulapa mesmo e nele também porque ele deixou de ganhar por dois milhões de votos é muito pouco isso é muito pouco e não tem esse negócio de falar foi azul foi roubado foi isso foi aquilo eu não acredito nisso eu realmente não acredito porque eu rodei não rodei muito porque não tinha verba pra isso mas o pouco que eu rodei eu vi tava muito dividido é verdade tava muito dividido e tinha muitos amigos candidatos Brasil afora imagina candidato em São Paulo candidato no Nordeste candidato no Mato Grosso todo mundo falava a mesma coisa Antônia Minas Antônia tô muito assustada o negócio tá pau a pau então não adianta dizer foi roubado não tem nada disso ele perdeu pra cultura ele perdeu pros discursos dele descabido né durante a pandemia durante toda a campanha entendeu aquele curralzinho lá só atrapalhou ele porque era dali que saiam as grandes confusões e quando ele teve que falar ele calou entendeu mas ainda assim é um grande líder ainda assim o país estaria muito melhor com ele quer dizer menos pior com ele né porque a coisa tá caminhando pra uma Venezuela e as pessoas tão achando que é brincadeira isso não é viu sorte nossa que a gente é muito rico então pode perdurar mais um pouco e nesse nesse meio tempo aí pode ser que algo aconteça ou o Lula se ajeita né e seus ministros que até agora disseram a que vieram e é só problema os apoiadores Paulo Coelho reclamando que eu tô falando de ativistas petista brabo o Tasso Gerecite por exemplo cadê o Meireles cadê meu celular tá aqui na minha perna aqui é porque ele tava com o meu celular gente eu falei deu a Elza no meu celular durante o negócio lascou Rio de Janeiro Rio de Janeiro o Barba tá dando tá dando tá levando tá levando assaltando a gente no próprio estúdio aqui ó o governo adianta os próximos três meses serão piores que os primeiros agora deixa eu te contar aqui o que que o Meireles falou olha pra você ver o pior ainda está o pior ainda está por vir o Meireles não o André Lara Rezende ó o pior ainda está por vir no Banco Central ou seja gente é porque a gente tá num país ignorante onde as pessoas por exemplo hoje você falou o nome de um jogador aí do Flamengo e eu ignorante não sabia mas isso aqui é um em um milhão sou eu o resto sabe todo mundo quem é do Flamengo como é que tá o Flamengo se tá ganhando se tá perdendo quem são os jogadores é da cultura do povo não temos educação e as pessoas acham esse papo chato mas isso reflete no bolso deles na vida deles nos corredores de hospitais que eles ficam jogados lá esperando pra ser atendido na falta de escola pros filhos tudo reflete na política que eles não querem se inteirar fazer o que é e aí fica com essa falácia de que política religião futebol não se discute política se discute pra caramba religião se aceita né se respeita e futebol se você não discutir futebol não voar o amigo não serve pra nada não serve pra nada pô para de ver então o melhor do futebol é resenha exatamente isso é a maior falácia da história mas deixa eu te fazer duas perguntas aqui que você dentro da sua fala me chamaram me chamaram a atenção primeiro você falou que falava com ele sobre essa questão cultural quando você falava com ele o que ele te respondia o que ele te falava não dá um toque na segunda vez na segunda vez que eu entrevistei ele eu nunca fui amiga do Bolsonaro de ficar no whatsapp dando toque pra ele não até porque eu respeito uma coisa chamada hierarquia quantas vezes eu tive oportunidade de falar com ele entendeu com os filhos também até porque tinha contato de todo mundo sabe tinha contato da primeira dama da 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 Rogério que é uma amiga amada mãe dos meninos ex-esposa e tal mas gente é um presidente ele tem mais o que fazer entendeu se eu fosse amiga pessoal claro num cafezinho lá eu falava ô peraí Bolsonaro olha isso isso e isso que eu tô do lado de cá e tal eu batia nele no aberto mesmo eu batia na nele não na situação né nunca foi nunca foi sobre pessoas e sim sobre né situações porque é a parte que me cabe eu sou soldado da pátria não é de ninguém nem é dele nem do Lula nem de ninguém falava com os meninos dos filhos o que volta e meia eu falo é o Eduardo tá o Flávio me chamou pra ir pro PL eu não quis ir porque assim era o momento que todo mundo tava indo pro PL tava uma grande confusão e muita gente que eu não gosto sabe e aí eu sou meio eu sou aquela esquisitona que que não gosta de ir assim onde tá todo mundo indo eu não gosto de botar aquela roupa que tá todo mundo usando é não aí eu falei não aí fui pro Republicanos porque eles me deixaram livre tipo pra fazer o que eu quisesse ou seja eles sabiam que mesmo se eu não ganhasse eu ia levar voto pro partido né essa é a grande realidade e levou né e levei tá mas tenho consciência disso eu tenho consciência que assim hoje eu tenho cotas dentro daquele partido né o Republicanos me deve respeito porque eu fiz sozinha 31 mil votos e lá com esses 31 mil votos eu botei Marcos Braz né eu ajudei pra botar outras pessoas o Crivella teve uma votação pífia né o partido não estava contando com isso então desandou todo o resto e tal mas tudo certo porque é eu eu não ia ficar tão bem assim de falar nossa eu tô aqui porque eu fui arrastada sabe assim essas coisas você queria por mérito próprio não eu sei que eu tenho condições eu sei que eu mereço mas foi uma campanha assim fui mal cercada né as pessoas que estavam me 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 ajudando nada de não entendiam nada de política tá ponto dois é a imprensa foi muito cruel comigo que não interessava pra elas eu com aquela canetinha na mão então me bateram o tempo inteiro ah eu no meio disso tudo eu opinei sobre um assunto muito sério eles transformaram aquilo o inferno se levantou contra mim tá mas o tempo é o senhor da razão claro mas não interessa né não consegui me eleger mas tá tudo certo agora pro Mariana é uma derrota sem precedentes eu nunca perdi eu não jogo pra perder sabe mas dessa vez meu próprio filho que não é que ele ele mora em Nárnia fica lá no estúdio dele fazendo a música dele ele mora em Nárnia ele chegou pra mim que é a coisa que mais me marca e ele me fez pensar porque no meio de uma conversa eu falei assim olha o que não for missão é livramento ele ouviu o que ele guardou pra ele no dia que eu fiz 31 mil votos e eu precisava de pelo menos 70 mil pra estar lá defendendo a minha cadeira ele virou pra mim e falou mãe você não queria eu falei mas por que você tá falando isso ele falou eu tenho 26 anos desde que eu me entendo por gente eu nunca via minha mãe falar o que não é missão é livramento eu já ouvi eu escuto a minha mãe falar assim é meu já foi já era ninguém entendeu então pode ser que ele tenha razão porque por várias vezes porque eu tava naquela missão e corro o risco de voltar tentar de novo sim né de repente dessa vez na força do ódio o Lula é vingança quero me vingar porque eu tenho uma associação chamada Associação Mães do Brasil e que eu faço um trabalho voltado pra crianças que sofrem violência doméstica violência doméstica e estupro de vulnerável erotização infantil mulheres que sofrem violência doméstica então é um negócio assim violento o Marconi nosso amigo tá me ajudando agora eu peguei um negócio meu né eu vou falar porque eu não sou guardeira eu vou guardar segredo é um é um um negócio que eu tô te falando aqui que ninguém sabe eu peguei uma joia minha tá de família e e se eu fosse a joia vale em torno de 40 mil reais eu falei pro Marconi me consegue 6 mil reais aí que é pra eu dar a passagem pra uma mãe pra um filho de 15 anos uma filha de 9 de 8 9 quase 9 e uma filha de 4 pra 5 anos que estão sendo violentadas pelo cunhado dela diariamente o cara não é preso entendeu ela já denunciou e ela quer ir embora pro Nordeste de volta com a família eu prometi que eu vou ajudar só que antes eu tirava do bolso e dava agora desde janeiro desde que o Lula entrou tá todo mundo na merda sabe as pessoas que faziam essas coisas ou as vezes quando o bicho pegava eu ligava pra um amigo não amigo eu te dou a passagem tal não sei o que uma agência um negócio agora não tem ninguém dando nada pra ninguém sabe e essa história é na minha cabeça no meu coração porque eles tem pressa então é um trabalho que se eu tivesse com a caneta na mão tu acha que eu ia estar vendendo alguma coisa minha pra ajudar sabe barba e eu não fico toda hora falando isso no Instagram porque senão minha rede fica pesada as pessoas já estão cheias de problemas vão falar nossa Antônio só fala coisa ruim porque quando eu entrei nessa nossa eu não imaginei que a coisa fosse tão pesada então eu chorava eu chorava vivia chorando né quando eu fui no Rica Perrônico eu tava em campanha ele falou assim amiga tu não quer desistir dessa moça não tu tá muito chorona tu tá sofrida nossa barba eu fui em lugares que esses putos não vão eu tava lá e as vans dele passando fazendo barulho mas eles mesmo não tavam lá entendeu então assim eu voltava pra casa porque eu sou mãe e eu olhava com olhar humano não é olhar de político que tá acostumado com isso que nem um médico que opera 10 por dia sabe não se tiver um amigo alguém que tá indo pra operar você fica rezando meu Deus tomara que dê certo porque não é do dia a dia da gente então eu voltava pra casa exaurida acabada sofrida chorona foi um processo dolorido viu não posso imaginar cara assim eu acho que é uma coisa que se eu pudesse dar conselho pra as pessoas eu indicaria pra ninguém mas alguém tem que fazer é mas é porque assim quando você chega lá não tô dizendo o seu caso mas uma boa parte dos políticos chega lá até talvez com boa intenção e não adianta nessa questão da troca de favor já é suficiente mas ainda tem olha só ainda tem muita gente que faz muita coisa bacana é que os vagabundos estão na larga escala e fazendo vagabundagem numa larga escala mas tem muita gente séria mas aí eu te olha só esse caso que eu acabei de citar pra você um deputado ele tem eu acho que eu não sei se tá 18 milhões por ano de emenda né que ele pode destinar agora você imagina o que daria pra fazer nesse no meu trabalho com um negócio desse se eu já ajudo mandando mil pra um mil pro outro não sei o que pro outro já ajuda você imagina um negócio desse sim fiscalizar escolas que as crianças chegam sete da manhã quando dá oito e meia vão embora porque não tem professor porque não tem é não tem comida não tem lanche e a maioria vão pra lá pra lanchar essas comunidades todas aqui cheias de cearense eu comecei sabe por onde pelo parque união que eles me autorizaram a ir lá cheio de cearenses que vão trabalhar faxineiras a manicure e deixa as crianças pequenininhas dentro de casa que não tem escola e elas ficam trabalhando com a cabeça lá na criança porque a criança pra ligar um gás morrer o mais velho pra matar o mais novo sem querer olha aí elas são prisioneiras do medo delas é não eu vivi um pouco dessa história assim porque minha mãe tinha alguns problemas psicológicos então assim diversas vezes eu ficava sozinho com meus irmãos e uma vez inclusive a minha mãe tinha problema com calmante aí ela saiu uma vez enfim daquele jeito o irmão tomou não não Deus me livre mas a gente pegou a caixa de calmante dela botou numa panela jogou álcool e queimou nisso que eu tinha 12 anos você veio com 12 tem mães que deixam com o filho de 5 cuidando de 3 mas então é mas o meu irmão tinha 9 e a minha irmã tinha 5 acho 4 anos 4 anos quando a gente riscou o pote que jogou queimou pegou fogo claro mas ela estava com a cara assim na panela e lambeu no cabelo dela e na sobrancelha aí a gente saiu correndo pro banheiro lavou deu um banho antes que fizesse algum estrago a gente conseguiu apagar criança criança numa dessas toca fogo na casa e morre todo mundo e aí a gente conseguiu enfim hoje em dia graças a Deus não deu nenhum problema não ficou nenhuma sequela mas eu imagino assim no nosso caso com uma situação melhor digamos assim financeiramente do que a maioria da população já aconteceu algo assim imagina com essa galera assim com menos condições é triste demais então realmente e deixa eu te falar tem dinheiro pra resolver eles não querem eles não estão nem aí sabe por quê? porque no futuro os que sobrevivem são eleitores deles e aí a gente permanece com essa questão dos políticos que não saem é o centrão que manda as famílias no Nordeste você é do Nordeste eu morei lá no Nordeste durante muito tempo minha avó meu pai são do Nordeste também famílias e famílias se perpetuando no poder há 100 anos ou mais enfim então toda essa questão que envolve essa perpetuidade a perpetuação do mal político ou da má política como um todo e é isso que acontece por causa disso que acontece porque a população não tem instrução e eu digo instrução assim não estou nem dizendo tanto de estudo mas de deixar de ser ignorante no sentido de ignorar o conhecimento ignorar coisas básicas então isso é muito complicado mas enfim espero que você se você entrar nessa de novo se candidatar de novo que você consiga ser eleita olha agora eu estou falando com você que o Dudu que é do meu canal o Dudu está comigo ele que criou o canal há anos ele está aqui porque o meu advogado eleitoral me ligou e falou assim Antônia teve uma uma ressalva na sua conta porque eu trabalhei muito Facebook trabalhei muito internet e ajudou muito e aí ficou um resquício lá acho que de dois mil e pouco e aí o TRE botou essa ressalva aí o meu advogado ligou e falou tem que pegar esse dinheiro de volta no Facebook aí o Dudu falou para onde que eu mando o dinheiro da conta do Facebook para pagar o TRE ué gente não sou advogado eleitoral não vou até deixar isso registrado aqui cada um que resolva que tem que resolver aí você vê viu tem dois mil lá de resquício que a gente vai devolver para o TRE então eu devolvi dois mil e pouco mais daqueles duzentos daquela doação milionária que eu ganhei ai só por Deus é bom que é bom que você você mata a cobra e mostra a cobra ai eu mostro eu mostro que é para eu ter o poder de bater no peito e falar comigo não violando é exatamente e para terminar assim dentro da sua fala você falou que que acha que que você sabe acha não você falou alguns motivos pelo qual você acredita que o Bolsonaro não tenha sido eleito e ai você falou de algumas falas dele para que ficar brigando com a TV Globo o tempo inteiro se no final assina a concessão porque se passa a campanha inteira falando eu vou tirar a concessão tira meu amor tira se você tem esse poder tira agora se você não tem esse poder não fica ameaçando e ele teve né ele teve esse poder eu acho que sim teve teve foi ele que assinou a renovação e tá olha você ver é porra faz sentido um negócio desse não porque ele foi para a TV Globo que ele perdeu ele sabe disso chama conversa olha aí o de serviço agora olha o atraso mas ai o que acontece os lambibotos que estavam do lado dele estavam dando como ganho ai é verdade isso é verdade estava todo mundo dando como ganho eu conversei com gente da campanha ali aquilo que eu te falei e tal todo mundo dando como ganho olha eu jantei com o pessoal em São Paulo que o povo pensa quem tem informação é Léo Dias gente quem tem informação é Antônia Fontenelle entendeu nego não vem me dar entrevista mas vai dar pro Léo Dias com medo do Léo Dias vocês tinham que ter medo é de mim tem um dia eu vou acordar embucetada ai vai dar ruim é bom demais esse verbo embucetar é ótimo cara minha sogra usa direto escuta essa Rafael eu jantei com o pessoal em São Paulo faltando já estava na na reta final na reta final do segundo turno ai eu peguei ouvi um negócio e liguei pro Ciro Nogueira que o Ciro é meu amigo do Piauí extra política inclusive o Ciro também tinha me convidado pra ir pro PP mas ai falou ah o Luizinho Luizinho que é o o presidente estadual do PP aqui né vai cuidar de tudo e tal e eu me senti muito descuidada muito desprotegida o que não foi o que aconteceu com o Luizinho o presidente né que é o pastor presidente do do republicanos Luizinho volta e meia liga e fala vamos tomar um café vamos a gente ria a gente cometa de bastidores entendeu só que assim ele é presidente do partido ele pode muita coisa pode estar tentando é é me ajudar no sentido de tem uns eu quero tentar levar os meus livros que eu fiz uma trilogia infantil né pras comunidades carentes e ele tá tentando ver a melhor forma de fazer isso e tal e é um cara que eu gosto muito agora que o republicano me deixou jogada deixou que eu não fui abraçada pelo partido eu não fui inclusive no meio de uma de uma de um um incêndio né que me que eu me envolvi durante a campanha as mulheres republicanas algumas foram no partido pedir minha cabeça eu sei o nome de cada uma delas estavam na minha posse então é um meio muito cão sabe aí você fala ah evangélicos igrejas e tal querido bom é que a gente tava falando de que mesmo Bolsonaro do Bolsonaro e da da certeza que eles tinham da eleição então exatamente aí você tava num jantar não ah tá e liguei pro Ciro falando em informação né que eu sou a dona da informação eu liguei pro Ciro e falei deixa eu lhe contar uma coisinha vocês vão perder você vai deixar de ser ministro da Casa Civil e adivinha quem vai ser ele deu uma gargalhada ele falou você é doida você tá doido não nós vamos ganhar e outra coisa impossível não impossível fulano ser chefe da Casa Civil então tá bom então assim tudo que eu ouvi naquele jantar aconteceu uma semana depois entendeu uma semana depois inclusive as pessoas duas delas que estavam nesse jantar entendeu hoje estão lá assumindo seus carros que disseram tivemos uma reunião eu vou pra tal lugar fulano vai pra tal lugar e ciclano vai pra tal lugar e você sabia de tudo sabia de tudo deu toque deu toque mas você sabe que conversando com com vários alguns políticos que vieram aqui e a galera que trabalha com eles tinham certeza que eu não ganho sim certeza e eu pensava assim gente mas não tá assim não o jogo não tava absurdo e piorou na última semana Roberto Jeves o Carlos Zambelli a situação da Carla o que se fosse comigo assim eu não teria corrido atrás dele com a arma poderia ter descarregado meu pente no joelho dele entendeu porque se eu tô com o meu filho do lado aí vem uma criatura me chamar de prostituta com o meu filho do lado se eu tenho posse de arma e porte descarrega o meu pente no joelho dele depois a gente conversa o erro dela foi sair correndo atrás do cara com uma arma entendeu faltando dois dias pra eleição cagou tudo foi um monte de cagado a questão do Roberto Jefferson também foi muito ruim foi horrível a condução eu lembro que eu falava com uma pessoa que acho que é um amigo nosso em comum eu falava mas e aí cara ele falou ele não pode fazer isso porque ele é bandido o Roberto Jefferson depois do que fez ele virou bandido isso é essa pessoa então ele tem que ser tratado como bandido e aí talvez ele tenha pegado mas várias outras coisas ó Oswaldo Eustach o problema é que tem uma galera de direita muito radical que elas olham pro Bolsonaro e veem Jesus Cristo na frente delas entendeu ele tem boas intenções sim entendeu ele quer ele trabalhou muito pra esse país andar mas gente pelo amor de Deus vocês tem que parar com essa carência de herói sabe você sabe como que começou a minha campanha na nominata nominata é nominata do partido que se reúne todo mundo é no seu nome é enfim convenção a convenção exatamente a nominata a convenção do partido aí tava o governador tava todo mundo você pode imaginar e aí na minha vez de falar eu falei lotado o clube português eu falei parem de ser carentes de heróis parem de endeusar políticos perfeito e eles tudo olhando na minha cara assim tipo aí quando termina uma da menina que tava trabalhando ai vamos ajustar o discurso eu falei por que amor ah porque você falou pra não endeusar políticos e eu falei alguma merda pra eles é merda foda-se não eu sei eu sei mas porque pra eles o ideal é isso é que a galera fica assim é o messias é o messias disse que outra coisa que me fez perder foi não ter feito dobradinha dobradinha é uma comida do sertão que eu só como se minha mãe fizer é tá limpinho e pra fazer dobradinha comigo tem que tá limpinho entendeu é isso eu também acho cara eu acho que quando eu trouxe esses políticos aqui todos os políticos que eu trouxe eu sempre fazia no início um aviso dizendo o seguinte ó votem ou não nele vocês que sabem se ele foi eleito cobre se não foi eleito outro foi eleito cobre se você votou e o que você votou for eleito cobre e se você votou e não foi eleito foi eleito outro cobre também eles elegem aí vão passar fome vão passar perrengue e vão passar pano e aí tá lá os deuses que eles botaram lá entendeu com salários gigantes com porque uma coisa é você ter qualidade de trabalho né outra coisa é mordomia exatamente o pessoal tem muita gente que não quer trabalho quer emprego né isso é uma parada que assim a gente sofreu com isso sei lá mês passado aqui em casa entendeu a galera não quer trabalho a galera quer emprego tu vê os moleques ralando aqui o Arthur o Henrique ali todo mundo prestando atenção tem gente né em casa também só esperando a gente terminar pra começar a trabalhar mas pensa que você tá ralando com o celularzinho na mão filmando a gente tem muita gente lá na estiva nesse momento é claro é claro é isso aí e assim pra terminar esse assunto mais político assim eu queria saber o seguinte você eu vi que você falou que você deu alguns conselhos pro pessoal da bolsa ou ah não 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 eu tenho uns amigos né que eles tem financeira em São Paulo e outros são da bolsa e votaram no Lula né e você votaram no Lula conta um pouco sobre esse conselho aí ficou uma semana a bolsa só cagada o merdeler morte despencando e despencando e ele começou falando que não ligava pra bolsa né antes mesmo de assumir a galera desesperada aí eu peguei uma uma matéria e mandei pra um amigo meu falei faz well bebê gritei aí depois a mulher dele me ligou eu falei ele tá buto com você aí eu falei comigo ele tem que ter com o Lula não é comigo não sem dúvida a galera eu arrumei um negócio muito que todo mundo se diverte quando eu falo casaram com o Kid Bengali agora querem fugir da lua de mel não meu bebê vai ter que encarar a trolha é grande é isso e a galera você acha que a galera tá arrependida essa galera mas é claro que tá tá essa minha galera os amigos da bolsa tá todo mundo arrependido tá todo mundo arrependido só quem não tá arrependido é aquela galera cega mesmo igual aqueles que foram lá pra porta do negócio ser preso entendeu essa galera aí não tá arrependida e nem vai se arrepender é por isso que o mundo tá essa merda é claro é claro isso é que é o pior mas quem pensa um pouco tá arrependido sim é isso é que é o pior é a galera que endelza qualquer coisa agora o foda é estamos todos no mesmo barco nesse caso sim todos no mesmo barco é o justo pagando pelo pecador entendeu e qual seria a solução pra isso a solução pra isso cara eu falei um negócio hoje no morning show que é o seguinte a cabeça pensante do PT está enfermo que é o Zé Diceu Zé Diceu tá problema de saúde então o Zé que pensa o Zé que organiza tudo entendeu então tá sem gerente a parada entendeu essa é a grande realidade por mais que não não tem nada a ver o que essa maluca tá falando e tal essa é a realidade né então assim vai chegar uma hora que a tampa da panela vai explodir e aí o que vai acontecer a gente vai ver né mas que a tampa dessa panela vai explodir porque a água tá secando e o feijão tá subindo e vai dar merda é complicado é complicado demais essa questão política sabe eu acho que vamos ver o que vai acontecer assim eu acho que mesmo que o Bolsonaro fosse eleito também não seria fácil né o país tá seria menos difícil é com certeza mas menos difícil continua não sendo fácil né eu concordo com você mas enfim mas com a quantidade de político bandido que a gente tem ladrão vagabundo nesse país nunca vai ser fácil pois é então por isso que eu falei acho que a solução olha tem gente lá tem gente lá com cargos sentado em cadeiras que tinha que ter era preso não era comandante o país entendeu é um belo percentual eu não vou falar um belo percentual mas um belo percentual devia estar nessa sabeu é muito difícil vamos falar de coisas mais tranquilas então sim o que que aconteceu com qual foi a última treta que rolou com o Felipe Neto coisa bem tranquila porque eu vi que ele e a Dada Coelho comemoraram quando você quando eu perdi na eleição então que ele por exemplo era um dos que tinha muito medo de eu ganhar o Felipe lá atrás eu contestei um vídeo dele que tinha outros youtubers envolvidos e o irmão dele também e aí eu fiz uma pergunta e ele pegou esse vídeo e o modo dos operantes dele é fazer isso com todo mundo inclusive o Nando Moura me ligou e falou olha ele vai te fuder que ele faz isso que ele faz isso com todo mundo então ele transformou aquilo em vários processos acho que 12 processos caraca desses 12 eu perdi 3 tá e 3 com penas homéricas com multas fora da curva sabe enquanto ele faz coisa muito pior e ganha multa e uma pena de ganha multa de 10 mil reais uma pena de 8 meses eu era tipo assim 2 anos 100 mil sabe o discordar do conteúdo do Felipe Neto porque por exemplo o Felipe fez uma revista que lá dentro tinha um 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 joguinho é casa mata ou trepa quem você quer casar com o Neymar que é rico quem você quer trepar com o Kid Bengala e quem você quer matar a Vi Tube que na época ele tinha um desentendimento bravo com essa menina ex-Big Brother chamada Vi Tube então quando eu discordei desse vídeo dele que eu postei e que é uma montagem mas no meu texto eu falo eu estou ciente que esse vídeo é uma montagem mas eu estou atenta às falas de cada um porque eles falaram aquilo se juntaram todo mundo às falas bizarras de cada um é outra história entendeu pega o telefone e fala Antônia apaga isso por isso por isso por isso ou então Antônia eu não falei nada disso é óbvio que ele não falei nada disso porque ele falou aí o Felipe ganha muito dinheiro por mês o Felipe é sócio de um cara que era do jornalismo da TV Globo ele tem não sei o que nove lá que ele empresaria a turma da lacração inteira o Felipe é um cara que ganha muito dinheiro o que ele fez disse que eu dei prejuízo para ele para me calar ele me enfiou dezenas de processos e aí ele transformou isso numa briga política tanto é que lá dentro está escrita a bolsonarista falou isso isso e isso entendeu e muitas das coisas que estão escritas dentro de cada processo eu não falei por exemplo eu tomei uma condenação gigante porque eu disse que ele usava droga nunca na minha vida eu disse que eu usava droga pelo contrário numa conversa na produtora dele ele me perguntou se eu usava eu disse que ele me coagiu o tempo inteiro nessa reunião que ele foi grosseiro que ele foi vazio mas lá dentro está dizendo e a imprensa toda a favor dele Antônia foi condenada por dizer que Felipe Neto fazia uso de cocaína olha isso cara então assim o sistema é bruto tá é cruel mas essa imprensa que estava fazendo isso não é com Antônia Fontenelle atriz mãe produtora jornalista era com a bolsonarista você entende e o judiciário não entender isso ou compactuar com isso sei lá sabe por mais eu fui em todas as audiências eu expliquei eu mostrei e aí meus advogados por várias vezes várias audiências aí falaram graças a Deus tá tudo bem eu acho que foi entendido eram as penas maiores que eu tomava cara pelo amor de Deus você entendeu entendeu desculpa eu tô rindo porque você espera a minha expectativa verso realidade né não mas não é mas é porque loucura é fato cara e contra fatos não há argumentos sim sabe e aí você você perdeu os processos teve que pagar esse de valor não porque ainda tá tem recorro óbvio eu vou até onde der os advogados da Fontenelle são bons são tipo assim são anjos da guarda né a gente tem trabalho não são não porque eu tô perdendo pra caralho entendeu eles são bons mas aqui no Rio de Janeiro eu vou refazer aqui minha fala os meus advogados são maravilhosos mas aqui no Rio de Janeiro não tem nada a ver com o seu advogado ser bom não entendeu meu amor vai do entendimento de cada juiz de cada desembargador você vê eu tô aí pedi um adiantamento de um milhão de reais na minha herança tem dinheiro guardado pra adiantar pra todo mundo todo mundo as filhas também pediram um milhão de reais cada uma tem lá pra tirar entendeu porque se cada uma pedir cinco milhões de reais tem dinheiro lá guardar o juiz falou que não ia dar pra você ou pra todo mundo pra todo mundo porra aí eu viro pros meus advogados e falo olha isso é caso de denúncia no CNJ gente pelo amor de Deus meu pai tá com câncer eu quero ajudar minha família eu não vejo motivo pra isso eu não vejo motivo pra isso meu pai tá morrendo caralho que loucura que loucura aí sabe o que que te resta barba ir trabalhar meu filho ir ralar para um caralho ir acordar cedo entendeu porque eu sou pai e mãe eu sou avó meu filho mais velho tem sérios problemas de saúde entendeu então eu vou cuidar da minha da minha neta da mãe da minha neta que eu não posso deixar a mãe da minha neta jogada também porque minha neta precisa da mãe dela eu vou cuidar do meu filho eu vou cuidar dos meus funcionários que me ajudam dentro da minha casa eu vou cuidar da minha cabeça da minha vida e essa gente que se foda vai fazer o que então você você tocou num assunto que obviamente está aqui na pauta que é essa questão da da famosa pensão pensão não pensão não desculpa herança herança mais do que merecida porque eu trabalhei também para juntar esse dinheiro pois é então como é que está essa situação porque cara tem quanto tempo que você que está rolando essa esse embrólio 10 anos vai fazer 11 e por que está demorando tanto tempo o que acontece é eu levaria 3 dias para te explicar isso então resumir em 3 palavras não resumir em 3 palavras é Brasil duas só sim sim entendi e não tem previsão né não de resolver isso caramba que loucura é uma loucura meu amor agora deixa eu te falar eu fui na tv me desnudei entendeu fiz o diabo expliquei perdi trabalho perdi é dinheiro saúde saúde física mental espiritual né e e ainda está assim você imagina essas mulheres anônimas essas mulheres que gritam e ninguém escuta elas morrem você vê os direitos delas reconhecidos entendeu e às vezes filho sabe se vira dinheiro é a graça do mundo dinheiro é complicado mas a gente precisa dele né precisa dele vai atrás honestamente fazer o que a gente recebeu uma pergunta aqui inclusive pelo whatsapp do bernardo né que é seu fã e amigo nosso perguntou assim rafa se couber na pergunta ele eu gostei que ele veio falando assim se couber na pergunta então bem humorado claro pergunta ela como foi a ocasião que o marcos paulo reuniu em almoço de aniversário de todas as suas ex-mulheres como reagiram ao convite e como foi toda essa situação que no mínimo é curiosa para a maioria é verdade não o marcos nunca reuniu as ex-mulheres dele numa reunião não quem fez isso foi o latino no natal reuniu todas as mães dos filhos e deu uma confusão generalizada um dia você chama o latino para contar isso aqui que você vai morrer de rir latino vem aqui no bar para contar essa história você vai morrer de rir eu adoraria mas o que eu fiz foi o seguinte fui eu que fiz o Bernardo eu reuni as ex-mulheres do marcos paulo reuni toda a alta cúpula da tv globo para comemorar 45 anos de tv globo e eu acho que 55 anos de vida dele tá ou era 40 anos de tv globo porque ele entrou lá acho que tinha 16 17 sei lá então eu chamei todas elas chamei todos os diretores alta cúpula inteira fiz uma festa quem quiser ver tá no google no video show vocês buscam assim aniversário marcos paulo casa julieta de serpa video show o marcos eu achei que ele fosse infartar porque a gente eu falei vou reservei pra gente jantar na julieta de serpa ah tá vamos embora e o marcos andava sempre muito elegante então esse medo eu não tinha dele falar meu deus o que você fez comigo resumindo quando a gente chega lá aí a coincidência de chegar junto com o daniel o filho e a olivia a mulher do daniel aí e gilberto braga não dei a sorte de todo mundo chegou junto aí ele já começou a olhar estranho assim gilberto tá fazendo aqui daniel e a olivia já olhou pra mim assim nervosa e tava todo mundo já lá dentro aí o daniel falou pronto deixa eu falar logo entendeu hoje é teu aniversário tá todo mundo aí ele ficou eu falei meu deus ele vai infartar ficou passando mal aliás o Monteiro correu e já falou não marquinha seu aniversário não sei o que Antônia você fez isso mas foi uma festa lindíssima fui eu que reuni e aí depois eu fui apresentar a festa e eu subi ali né e chamei uma das meninas lá que eu fazia uma novela dele que é a Letícia Bick Roy e fiz uma graça com todas elas muitas não gostaram mas quem sabe faz ao vivo que graça conta um pouco conte-me um pouquinho mais sobre isso cara o que aconteceu que você fez eu já não lembro mais que tem muito tempo eu já nem me lembro mais mas era assim tipo juntei de Malu Madre a Glória Malu Madre a Vera Fisch que ele deu uns pega na Vera Fisch também e fiz um meu mini stand-up com os grandes autores que não não me deram oportunidade de fazer grandes papéis eles que perderam quer dizer todo mundo eu perdi eles perderam todo mundo perdeu vai fazer o que você fez mais ou menos o que a Demi Mu fez com o Bruce Willis agora largou tudo foi maracuilha não, não uma espécie de fritada foi você não viu não a Fech ficou zoando as ex-mulheres do Bruce Willis com o Bruce Willis junto do lado e provavelmente as ex-mulheres lá e tal não sei o que isso é muito legal eu acho que é isso que a gente leva da vida guardado e lançar no Youtube agora comemorando sei lá 10 anos não é mas deixa eu te falar naquela época nem não tinha isso ainda porque só depois que eu tive a ideia de trazer isso que a gente ia levar para a televisão para o Youtube aconselhado por uns gringos lá, amigos nossos que inclusive criaram Friends um deles é empresário do Charles Chin o que eu ia dizer tem muita coisa porque elas trancaram a casa lá então tem muita coisa que hoje eu estaria usando mostrando fotografias momentos situações cenas mas trancaram a casa levaram tudo e até hoje eu não consegui ver porque não apreciaram na época os pedidos eu não peguei nem minhas calcinhas que ficou lá de 7 anos de relacionamento mas enfim o que que acontece o que que eu ia falar meu Deus ah tá mas esse momento esse momento esse momento inclusive está lá no video show do susto quando ele chegou as pessoas já foram para se imitar o filmar porque ele já ficou nervoso ali vendo todo mundo chegando junto e descobriu então esse momento do susto está no video show a gente entrando na casa e os famosos todos lá então é só vocês buscarem no Google porque graças a Deus eu não o Naldo um beijo mas olha eu mandei um negócio para o Naldo olha o que que eu mandei para o Naldo o Naldo é demais o Mamau o Malmau o Maurício Meirelli falou que é ele que está fazendo esses textinhos para o Naldo conduzir o negócio eu não duvido nada o Maurício afirmou ele é genial ele é genial o Maurício afirmou que foi ele que está dando essas ideias para o Naldo agora eu mandei aqui um negócio para o Naldo para ver se ele tinha visto e aí logo ele respondeu porque o Naldo está fugindo de mim não quer me dar entrevista não sei não sei se tem a ver com o Sheik que ele é muito amigo do Sheik ou eu não sei se sei lá ele tem medo de eu pressionar ele eu não sei as pessoas têm medo de mim eu sou a mais relax de todas porque de todas porque vocês já esperam isso de mim então vocês já se armam agora quando vocês chegam assim algumas pessoas que vocês pensam que não vai dar nada elas primeiro passam a manteiga aí quando vocês estão relaxadas eles enfiam entendeu olha aqui eu gosto das metapas você viu isso o brasileiro é invejoso mesmo ele falou vi kkkk o que é esse cara contando aqui que eles tu não viu isso não eu não sei deixa eu ver é um produtor do 50 Cent falando não vi não vi eu vou te mandar esse vídeo é ele falando que o Naldo de fato conhece essa galera entendeu sim olha só de fato o Maurício Mereles é um gênio né vamos falar de Naldo então não estava aqui mas tudo bem o Maurício Mereles é um gênio mas o primeiro podcast que ele falou um monte de coisa cantou não sei o que foi aqui inclusive quando ele fez o Vilelo agora que a gente começou a conversar ah tô aqui eu acho que eu tava até com o Naldo aqui no dia não lembro não foi um dia anterior não foi um dia depois enfim o Naldo fez questão de falar várias vezes aqui do Barba Cash né porque as primeiras histórias que viralizaram foram aqui ele cantando meio desafinado porque tava tinha tomado um gin e tal ele falando do do fucking shit ao Naldo assim essas coisas todas viralizaram primeiro aqui aí o Maurício foi lá pegou e ele contou a história do lugar especial pra pessoas especiais aí explodiu de novo e a galera pegou aqui explodiu mais um pouco e aí enfim aí é o Naldo hoje o Naldo tá na crista da onda achei até que ele ia substituir o Drake ontem pois é você viu mas aquilo ali foi com certeza eu vi o Mau Mau ali ligando pra ele falando vai porque o Naldo acho que não tem também esse time de pegar a coisa na onda porque o Naldo ele a maioria se não todas provavelmente bom agora ele tá surfando na onda então ele deve contar um caô aqui outro ali mas é tudo verdade as histórias são verdadeiras ele aumenta um pouquinho claro você vai contar uma história né não vamos aumentar mas ele ele realmente ele as histórias são verdadeiras então e aí eu queria o meu canal faz nove anos agora dia primeiro de abril né então eu tô aí eu tô falando Naldo vem vem de abril tem ninguém mais indicado que o Naldo vai pagar esse bolo de nove anos sem dúvida não eu vou falar com ele eu vou falar com o Naldo convence ele pra ver se a gente consegue temos aí dois que eu fico achando a gente dá super bem quando se encontra mas tem duas coisas aí que eu acho que de repente ele gosta de mim e tal mas eu acho que ele fica temeroso assim primeiro as pessoas me graças a Deus não mais mas já me ligaram me ligavam muito ao Léo Dias né Naldo e Léo Dias não se bicam eu falo que a carreira do Naldo quem acabou com ela foi o Léo Dias né acabou mesmo por que o Léo Dias acabou com a carreira dele ah na época lá das brigas com a ex não sei o que porque o Léo ele derruba e ele levanta quem ele quiser é verdade entendeu isso é fato e o Léo ri disso quando eu falo você acabou com a carreira do cara eu ainda acho que aquela entrevista acho não tenho certeza aquela entrevista da Simária pro Léo explodiu a dupla explodiu de uma forma violenta entendeu voltando pro Naldo e tem a coisa dele ser muito amigo do Sheik né então eu não sei eu não sei só assim tô prospectando sei lá não deve ser sei lá deve ser uma questão de agenda mas não é não não é não porque ele vai em outros lugares tem muito essa coisa das pessoas ter medo de mim sabe pode ser eu vou tentar eu vou falar com o Naldo mas tem que ser primeiro de abril cara assim a gente falou deixa eu ficar aqui reto a gente falou sobre o Marcos Paulo e você citou diretores da Globo e a gente tá vendo agora agora sim tá vindo à tona né mas isso sempre aconteceu denúncias sobre teste de sofá sobre enfim assédio você levou um ator que falou com todas as letras foi autor né mais grave ainda o Tiago Santiago é que sofreu ali uma uma foi assédio né foi quase um sei lá não sei nem dizer mais do que assédio quase um estupro é eu ia falar isso mas enfim é isso como é que você se enxergava nessa época que você você é muito bonita ainda mas na época você era mais bonita e mais nova então a galera devia vir igual urubu em cima de você não pior que não houve alguma questão de teste de sofá com você não eu que levei o diretor pra testar fui eu que propus mas obviamente você escutou escutou histórias não dele mas de outros diretores né em relação a isso mas se eu tivesse escutado dele eu falaria também tanto é que depois de morto eu me meti numa numa que acabou até em processo obviamente que não dei nada que eu ganhei graças a Deus que eu defendi ele numa situação aí que não falaram o nome mas é assim o cara é barbudo tem um podcast na rua X não sei o que não fez comigo pô barba alguém aqui idiota entendeu e eu defendi porque o Marcos trabalhava de porta aberta o Marcos nesse sentido ele era muito sério e detalhe o Marcos as mulheres que iam em cima do Marcos o Marcos era tímido o Marcos era um bobão nesse quesito ele não cantava ninguém entendeu agora ele era safado ele ficava olhando com cara de de canto de olho para as mulheres com cara de cão que caiu da mudança aí elas vinham tudo pra cima entendeu mas ele mesmo ir lá desenrolar esquece aí é que é o mais malandro ele é malandro era malandro e mas é muita raça ordinária ali dentro viu muita raça ordinária e agora a galera que está criando coragem né e está falando e está vindo à tona mas amor muitas vidas foram ceifadas ali dentro viu nesse sentido talentos também talentos talentos é e aí está se criando uma nova TV Globo que eu não sei para onde vai né sim é porque eu estou perguntando isso até porque no caso mas assim não teve uma vez que o Talma me chama pediu para o Marcos Marcos pede para tua mulher vir aqui que eu acho que eu tenho um papel para ela em Gabriela aí acho que foi Gabriela aí o Marcos me ligou e falou amor o Talma pediu para tu ir lá que ele quer acho que tem um papel para você em Gabriela peguei o carro fui eu estava na época muito loira me preparando para ser rainha de bateria da mocidade aí estava gostosinha malhando fazendo toda aquela preparação aí na hora que eu entrei na sala ele olhou para mim e falou assim uau dá uma voltinha ah bicho dá uma voltinha ô caralho eu falei para ele não querido eu não vou dar uma voltinha não tá bom obrigado ele não não é porque você é muito diferente do que eu achei eu falei obrigado e não fui para cima dele arranquei a orelha dele no dente em respeito ao meu marido sim aí o Marcos e aí como foi eu falei se eu chegar eu te conto aí ele chegou eu falei olha o seu amigo deu em cima de mim na hora que me viu falou uau e pediu para eu dar uma voltinha o subtexto era senta no meu colo óbvio que idiota só que a secretária dele e uma atriz chamada Gisele Gisele uma do olho bem verde bem bonita tia não e tia é da história lá do oi barba você não 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 é o barba mas mora ali fez isso não fiz nada não as pessoas quem me acompanha quem segue sabe da história é ai gente esqueci o nome dela mas uma mulher muito bonita Gisele ela estava esperando para 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 falar com o Tauma e a secretária do Tauma eu entrei ele me pediu para dar a minha volta eu não dei fui embora e saí que nem um um furacão a cara delas assim para mim olha olha tipo foi a reunião mais rápida né que a secretária do Tauma já viu acontecendo sem dúvida e eu falei ai o Marcos era super sensível assim chorou ficou chateado nossa não acredito eu não aguento mais essa gente como é que pode um negócio desse e tal só que ai é assim ó o combinado não é caro entendeu é assim ó pô cara eu te chamei aqui para isso isso e isso entendeu agora vim com papo e eu era mulher do amigo dele merecia respeito tudo bizarro nessa história é tudo bizarro nessa história mas eu perguntei muito porque o Márcio Mellen agora parece que foi demitido da Globo né de fato porque não sei se foi agora também mas eu vi eu vi alguma coisa sobre isso que ele tinha sido demitido a verdade é que não é só a Dani falando isso né pois é várias mulheres falando isso agora a pergunta que não quer calar que ninguém esse cara é casado gente ele não é casado pai de filhos e tal ninguém pensa ninguém fala nisso também não além do suposto assédio é difícil né é difícil né assim a gente não vê a gente só vê a questão do assédio ninguém é verdade você tem razão ninguém se preocupa com a esposa dele com os filhos então aí é que tá porque quando as pessoas querem ver só uma coisa elas veem só uma coisa entendeu quando tem histórias envolvendo crianças entendeu em defesa as pessoas não lembram das crianças as pessoas não lembram elas só querem ver o que interessa pra elas sabe enfim é então tá explicado aniversário da Xuxa né foi hoje ou ontem eu acho que é hoje 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 feliz aniversário é de 27 que dia hoje é 27 hoje então é hoje 60 anos de Xuxa e eu vi que você fez uma live ou entrevistou o menino que fez o filme com ela né o famoso filme lá e eu vi você contando um pouco dessa história dos bastidores que depois ela te mandou um áudio acho que foi até no Sérgio de Malandro foi que você falou como é que como é que foi essa história conta aqui pra gente também desculpa ser repetitivo não é porque da época e como é que é a sua relação com ela hoje não não tem relação ela não gosta de mim acho que ela não gostou que eu mostrei esse áudio no Sérgio é enfim eu acho que ela e de novo política né de novo por causa de política uma vez a gente se encontrou no shopping e no áudio dela ela narra isso e ela me deu um abraço assim sabe eu nunca quis ser paquita na vida mas é óbvio que eu fui uma baixinha da Xuxa eu vou fazer 49 dia 19 e ela fez 60 sim então a Andréia Solvetão que hoje é minha amiga era da aliás eu sou amiga de várias paquitas ex-paquitas é a Andréia tem minha idade né Andréia e Corrado também são muito meus amigos e tal então assim a Xuxa tomou o partido político e eu dei uns gritos nela lá atrás porque na época do Felipe Neto ela tomou obviamente que era conveniente pra ela né tomou as dores do Felipe Neto e aí eu fui pra cima e falei assim é foi pra cima e falei é muito triste uma pessoa que ganhou a vida com criança né se colocar nessa posição e tal sim e ali já tava rolando um ranço político né e tal e aí depois desse acontecimento eu localizei esse rapaz por quê? porque a turma radical do Bolsonaro estava chamando a Xuxa de pedófilo sim e ia passar um filme na TV Brasil o filme ia passar no TV Brasil? o filme passou inclusive olha essa história com essa cena inclusive? não então o filme passou com essa cena mas olha como é que são as coisas então eu já sabia que tinha uma galera que tava ali já esperando o filme pra fazer cortes pra fazer imagens tudo que levasse a ela pra esse lugar e que não é dela a gente precisa ser justo porque se alguém virar e falar assim ah o Lula fez tal coisa que a gente tem a certeza que não fez porra não é porque ele não é um bom presidente da república que ele vai falar sim o cara que isso gente é uma questão de justiça então a Xuxa pode ser o que for mas pedófila demais né aí eu localizei ele ele falou Antônio eu não queria dar porque assim eu já sofri muito com isso eu não arrumava emprego me abandonaram no meio no final no meio desse negócio que o filme tava em cartaz meu pai morreu ninguém me apoiou então assim foi uma vida muito difícil que ele teve e sempre teve problema por causa desse filme sabe e aí eu conheço bem a história do velho cinema do cinema nacional da porno chanchada não tinha nada disso entendeu e se tinha era uma coisa que assim era daquela época do cinema aí as pessoas precisam entender que a Xuxa naquela época tinha 17 anos ela já tinha provavelmente quase 2 metros de altura ou seja ainda tava nessa situação também né não tinha nada de pedófila era menor de idade não mas também é o seguinte ela nunca imaginou que ela fosse ser a rainha dos baixinhos claro claro entendeu e o menino tinha 12 entendeu a cena olhando hoje tem outra conotação do que tinha naquela época só que o garoto falou o garoto a gente chama garoto porque a gente tá apegado naquela época mas ele hoje é um senhor e ele falou Antônia ninguém me desrespeitou não fiquei com nenhum problema por causa do filme entendeu inventário que o cara tinha virado homossexual que tinha isso que tinha assado casado pai de filho sabe tem lá a lojinha dele lá no interior de São Paulo leva uma vida super complicada aí escuta cara aí chamei o cara eu anunciei nas minhas redes quando eu anunciei logo deram um jeito de derrubar meu Instagram me fuderam a vida tá aí entenda como você quiser me fuderam a vida aí ficaram esperando a entrevista e a entrevista dizia o que? que ela não era pedófila e eu expliquei como funciona no interior que os meninos de 10 anos ficam nas frestas olhando as mulheres tomar banho que é o que ele fazia no filme entendeu ela foi ele vivia no prostíbulo e eu acho que ela foi vendida pra esse prostíbulo e tal entendeu então assim tinha toda uma história aí nesse filme a Iris Bruce que eu conheço e que é uma amiga amada fez o filme também Tassi Zumeira fez o filme Vera Fisch fez o filme a Matilde Mastrange que é esposa do meu irmão Oscar Magrini entendeu todo mundo fez ninguém fala dessas pessoas entendeu mas aí por uma questão política veio uma turma radical pra dizer que ele era pedófila e eu não acho isso justo aí ela mandou um recado pro Léo Dias e falou Léo passa isso pra Antônia pra mim por favor Antônia liga de volta eu falei eu não tenho o Léo fala pra ela o seguinte eu sou justa ponto não tem que ficar conversando com a Xuxa ela não achou certo defender o Felipe Neto se você tá do lado do meu inimigo você já escolheu o teu lado sabe porque se você não conhece a história ou não quer se meter você fica neutra sim ou tenta ligar pras duas partes e ver pras duas partes ela não é a rainha dos baixinhos acho que Felipe Felipe também tem quase 40 anos né não mas ela escolheu o lado dela mas quem defendeu ela fui eu e não defendi esperando nada dela não foi só porque eu sou justa depois disso ela entrou em contato com o cara conversaram que ele nunca mais tinha falado com ela tinha procurado não tinha tido resposta entendeu e detalhe o filme foi no dia seguinte pro canal Brasil mas eu quebrei a narrativa e não deu em nada que loucura não deu em nada não deu em nada entendeu mas depois disso ela pediu pro Léo se afasta da Antônia Léo ou seja vai fazer o que você ah o Eduardo Eduardo Witt perguntou se é a Gisele Fraga que você tava falando ali Gisele Fraga exatamente tava lá no corredor esperando pra conversar com o Talma então essa questão da Xuxa essa questão política da Xuxa a Lana Rhodes esteve aqui até uma ex-paquita falou da Andréa Sorbetão e tal aí a Andréa eu conversei com a Andréa e com o Conrado também eles vêm aqui em breve quer que eu ligue o ar? tá calor? não não mas se você tiver calor você liga não você não não é porque gente o ar tava desligado não só não pode ser gelado não tá com 23 porque a barba do barba eu já vi vai congelar eu tô sem barba gente e eu tô sem cabelo tadinho de você tava sem a gente vambora não tá tranquilo relaxa essa questão da Xuxa realmente é aliás não só essa a questão política adoeceu muita gente né assim mentalmente mentalmente mas essa a Rede Brasil a TV Brasil é do governo não dá reflexo não não dá não dá? Canal Brasil Canal Brasil a Rede Brasil é que é do governo o Canal Brasil não é do governo não o Canal Brasil o Canal Brasil é o Canal Brasil TV Cultura eu acho que é é, eu tô perguntando isso porque de repente foi de propósito passar o filme né pra justamente botar aqui a Xuxa é isso não sei o que e tal vai saber e você quebrou a narrativa ou seja você também sofreu com os bolsonaristas mas meu amor deixa eu te falar eu também quebrei uma narrativa que se você buscar o antes e o depois que foi a mãe da Michelle entrevistei a mãe da Michelle que as pessoas diziam que a Michelle maltratava a família não ligava pra mãe não ligava pra avó que a avó morreu jogada no hospital público em Brasília não sei o que e aí ela falou assim falou entrevista a minha mãe porque eu 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 só confio em você e aí eu fui entrevistar a mãe dela e a mãe dela contou toda a história de forma muito genuína porque é uma senhora muito simples nem se fosse uma coisa que fosse criada nem tem nem tem não tem nada disso entendeu então a imprensa não falou nada né dos feitos dos elogios que a mãe fez para a filha em compensação nunca mais a imprensa disse que a mãe era inimiga da filha que a avó era inimiga da filha que a filha não ligava pra família por quê porque tava lá a mãe dizendo não minha filha é maravilhosa minha filha é isso e sempre cuidou de mim sempre não sei o que do jeito dela trabalhar desde nova não sei o que contou toda a história da Michelle entendeu de quando começou a trabalhar desde novinha e tal então assim não dão crédito mas também não vamos continuar batendo porque eu quebrei essa narrativa quebrou não de fato vem cá e falando de Lula Bolsonaro Primeiras Damas deu uma treta aí sua com a janja tudo que eu falo da treta querido graças a Deus se sair alguma treta daqui gente que fique no âmbito da treta porque esse negócio de me processar vocês estão fodidos porque vocês estão achando que eu tô com dinheiro acabou dos processos é só perda de tempo amor e se eu tiver que rodar a bolsinha pra pagar advogado eu rodo mas dá dinheiro pra vocês e não dou como é que foi as históricas você falou da roupa dela que parecia da Imperatriz todo mundo falou a mesma coisa mas só na hora que eu falo o pessoal te travou lá na Aliesa o que que aconteceu? quem travou o caralho você acha? eu sou intravável meu amor e a Imperatriz acabou ganhando não escuta essa todo mundo falando da roupa da Janja realmente eu achei esquisito só que hoje eu posso falar isso mas na época eu não poderia porque senão as pessoas iam entender que eu tava tentando justificar aí eu preferi eu falei a confusão já tá feita mesmo a massa de manobra já tá toda contra mim o gado já tá berrando deixa deixa rolar deixa eles atravessarem né então o que que acontece quando eu fiz olha e foi uma das lives mais engraçada mais descomprometida mais assim aleatória que eu fiz né e a galera ria eu tava de bom humor e o povo falou Antônia eu não conhecia essa sua veia humorista pelo amor de Deus faz mais tá engraçado eu falei minha gente ele parece roupa só que eu falei velha guarda mas não na minha cabeça era diretoria porque velha guarda não usa não usa aqueles ternos de calça é a diretoria só que a diretoria é da imperatriz por quê? porque na minha opinião é uma escola apática e é e vai continuar sendo porque é a minha opinião e a minha opinião é igual bunda cada um tem a sua entendeu? e tem que ser respeitada sim então o que que acontece quando eu vi aí tá deixei passar não sei o que meu amor aí eles acho que eles ficaram buscando pra ver onde que me prejudicava naquilo bingo velha guarda logo eu se você buscar meu histórico no carnaval meu amor é velha guarda eu amo a velha guarda tá todo mundo né a velha guarda é que é o coração da escola eles criam eles vivem pra aquilo na pandemia eu pedi pro Jorge Matheus me mandar entendeu? tudo que eles conseguiram em um show que foram sei quantas toneladas de comida pra quadra da Grande Rio que é a galera de Caxias e muita gente da escola da bateria veio a óbito sabe? muita gente da escola faleceu a situação tava dramática então eles mandaram acho que foi não sei quantas toneladas de comida tá? então assim velha guarda é a minha paixão quando eu fui pra Império Serrano fiquei dois anos aí me chamaram pra fazer uma matéria com as passistas eu falei não não tenho nada com as passistas nem sambar entendeu? eu quero eu vou pra contar uma história e quem conta história é a velha guarda então se você der um Google agora você vai me ver lá com foto com a velha guarda que ninguém na musa rainha de bateria ninguém quer saber de velha guarda não amor aí vem com esse papinho de defender a velha guarda cansei de ver velha guarda tomando esporro na avenida os velhinhos passando mal entendeu? desmaiando suado com sede e nego gritando sobe logo no carro sobe logo sobe logo aí vem me dizer que tá preocupado com velha guarda não pros caralho entendeu? aí foram pedir né? se reuniram pra pedir pro Jorge Perlingeiro presidente da da Liesa não me dá crachá crachá pra quê gente? eu nunca pedi crachá quando eu era musa do carnaval quando eu era rainha de bateria aí você me pergunta crachá e fio crachá onde vocês quiserem entendeu? crachá é o caralho entendeu? eu era musa de camarote eu tava ali no camarote ainda recebendo pra tá eu hein? respeita já fui júri do carnaval nos anos 90 ah vá sei lá não mentira 2004 2005 resumindo a obra aí fiz um vídeo gente mandando todo mundo ir pros caralho escolheram bem fizeram até desenho animado eu morro de rir quando eu ver ele desenho animado é divertido desenho animado é divertido então assim aí fui a convite da primeira dama do estado e fui pro arpoador né? porque geralmente o camarote do governador é chatice aquilo é um saco aquele camarote e muitas vezes mal frequentado também não e não que o arpoador também não esteja uma bosta entendeu? porque na época que eu ia que era musa do arpoador era muito legal o arpoador agora aí eles aumentam e aí vende pra banco vende pros caralho a quatro e fica uma coisa horrorosa mas tudo bem eu falei eu vou primeiro que é um convite da primeira dama né? e segundo que ninguém tem o poder de me barrar em lugar nenhum que isso? aí fui aí foi outro alvoroço resumindo a ópera a imperatriz ganhou meu amor então tá cheio de escola de samba me ligando a gente já tá convidando de falar quem pagar mais eu vou falar mais mal ainda aquele aquele que pagar mais eu esculhambo mais ainda que pra ganhar o título ano que vem deu sorte então cara muito boa essa história e cara eu vi o que você falou você deu uns conselhos ou melhor conselho não mas você falou o que você pensa sobre o caso da Alexa com o Guimê que você primeiro que eu acho cara comecei a congelar menino esse 23 é forte hein é o Villela teve muito problema com o seu acondicionado que ele não sabe que tem uma uma tecla pra subir e uma tecla pra descer a temperatura então você pode subir e ele não fica tão frio mas eu vou de ligar aí quando tiver passando mal tu liga de novo tá bom já deu uma esfriadinha é na careca e aí eu vi que você falou sobre a expulsão né dele do calo de sapato eu queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre os conselhos que você não conselho mas a opinião que você deu sobre a questão da Alexa Alexa ou Lécia? Lécia antes de começar eu preciso dizer que eu não acho certo o que eles fizeram porque as pessoas pintam né como se eu achasse correto não não foi correto mas ali não teve nada pra que causasse a expulsão dos dois porque antes disso tinha um outro cara lá uma gay que assediava um outro de forma muito mais violenta assediava um rapaz lá e ninguém nunca fez nada as pessoas da casa pediam e isso eu vejo no Instagram porque eu não sento pra ver aquilo porque no dia que eu sentar pra ver aquilo vocês podem me empurrar da ponte Rio Niterói que é porque eu perdi as esperanças em tudo nessa vida pelo disserviço não por nada sabe? mas pelo disserviço porque se lá a casa tá cheia de gente inteligente que faz a gente rir ou que faz a gente pensar ou o que faz do tipo eu assisto tranquilamente agora como já assisti no início era legal agora essa bosta de hoje nem pensar bom o cara tava doidão chegou uma mexicana bunduda lá né os dois todo mundo tava bebendo então o Guimei enquanto assim a mãozinha boba volta e meia passava por ali ela abraçava ele também logo não é não é assédio é logo ela não tá incomodada ponto um ela pediria pra tirar é óbvio porque se se eu não tô gostando ou se eu tô algo me incomodando falou ó se você fizer isso de novo você vai ter problema acabou ela não falou isso nem pra um nem pro outro e o outro é aquela coisa de homem bobão imagina lutador lutador tem traquejo aonde gente lutador é elegante aonde pra conquistar alguém eu fui mulher de lutador entendeu meu casamento mais longo tem nove anos entendeu eles são brutos cromado março cromado eles são brutos então assim e ela ainda declarou o seguinte que se ela tivesse continuado na casa ela ia ficar com sapato ou seja onde que foi onde que ela se sentiu assediada em lugar nenhum e detalhe a mexicana o povo dela foi lá no confessionário e perguntou porque me mandaram isso você se sentiu assediada não 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 você se sentiu não não você quer continuar sim sim ou seja aí vem a massa de manobra o gado que vai igual peixe morto a favor da maré e faz uma pressão e a tv globo pega e cede entendeu houve agressão também né durante o big brother é claro então com essa Bruna Grifão aí ela conversando com o cara aí o cara ela fala eu sou o homem da relação ele falou ah é se eu te der uma cotovelada na cara então chama no confessionário e fala olha isso não pode fazer da próxima vez é expulsão não sei o que os caras não tiveram defesa eles nem sabiam porque que eles estavam sendo expulsos porque uma casa onde eles ferram com o psicológico das pessoas enche de cachaça e quer o que que as pessoas vão rezar a ave maria é vão lá pra criar polêmica que que é isso gente que hipocrisia é essa sabe e aí o povo com medo de ser cancelado vem no dia seguinte ler telepronta pois eu vim e falar o caralho que eu não acedi ninguém nessa porra não entendeu e com a Lecha você falou o que aí a Lecha eu ela mandou só o olhinho assim chorando não sei o que já fui muito próxima da Lecha no início da carreira dela a Lecha foi um dia me encontrar na foi me encontrar na legário maciel eu tava comendo um sanduíche e ela foi lá e ela falou eu vou sair da Camila Fialho e tá acontecendo isso e isso o que que você acha não sei o que aconselhei a Lecha disse o que eu achava sempre pensando no outro sabe no outro no caso dela entendeu sempre tentando que a Lecha tem idade de ser minha filha fui no casamento deles e tal já trabalhei com o Guimê conheço os dois eu tenho certeza que o Guimê se não tivesse naquele estado alcoolizado jamais faria isso ele é um menino super respeitador sabe então eu falei Lecha não vai na onda dessa galerinha suas amiguinhas aí da lacração amiguinha de multishow e de festinha porque essa galera não fala diariamente no whatsapp com você essa galera não são teus amigos dos perrengues do dia a dia eu tenho certeza por mais que ela venha aqui e diga fala é sim não, não é não é porque eu conheço todos os envolvidos aí era assim ai amiga sinto tanto segue seu caminho ai amiga deve tá doendo muito deve ser muito difícil porra apagando fogo com gasolina caralho isso é amizade não é amizade eles estão juntos há quase 10 anos entendeu conversa aí agora ah não terminaram mesmo ou não terminaram agora eles vão usar essa história pra se promover e tá certo entendeu até 2024 e se embora e ela quando ela mandou a carinha de choro você falou o que? você falou isso né pra ela não seguir o pessoal do whatsapp eu não falei pra ela eu falei no público aqui mesmo não eu falei escrevi pra ela também ela mandou a carinha chorando mas tudo que eu falei pra ela foi o que eu repeti aqui nas câmeras entendi entendi cara você falou que o Naldo não vem por causa do shake né por que que você acha qual o problema? você teve um bom relacionamento com o shake? ah procurei manter o bom relacionamento e a amizade até quando não pude mais até que um dia ele se empolgou e foi dar uma entrevista aquela coisa de jogador falido fim de carreira falido profissionalmente porque já tá velho e tal mas ele tem dinheiro eu não achei que atou não então o apelido é mais do que na realidade tem mas enfim não tá fudido então o que que acontece o shake deu uma declaração muito infeliz muito machista muito ridículo pra um cara da idade dele falou-se e pra amiga que ele tinha aqui né que era eu que defendia ele em todas as situações então ele virou pra essas menininhas do 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 programa de esporte sim e falou assim não nunca namorei a Antônia não e nem Nicole não eu ficava me revezando entre as duas querendo aparecer sabe é homem véi besta em fim de carreira aí eu tô no churrasco na casa de uns amigos meu telefone começou a pipocar aí um deles falou assim não fala nada não responde pelo amor de Deus tu já se queimou muito com essa história porque cara todos os meus amigos todos sem exceção nenhum era contra esse namoro todos todos eu não podia contar com ninguém todos eram contra e aí e era uma confusão danada e Nicole brigava comigo e não sei o que hoje a gente aí dois anos atrás fomos fazer o Rodrigo Faro aí ela veio pedir desculpas e tal aí o Rodrigo filmando meu Deus olha estão fazendo as pazes aqui que não sei o que nananã e ela aí você me desculpa não sei o que nananã eu falei ai Nicole esquece porque a Nicole é mais engraçada do que qualquer outra coisa aí ele diz ele fez isso ele me desmoralizou como mulher ele me desrespeitou não só a mim como a Nicole também que a gente sabe muito bem que antes de mim ele ficava com a Nicole né que foi isso a raiva dela e a gente sabe que ele sabe todo mundo sabe porque ele mesmo falava ele me assumiu não fui eu que assumi ele né e foi e ele sabe quanto foi difícil pra mim dizer que tava com ele porque foi dois anos depois que meu marido morreu foi a primeira pessoa que assumiu o relacionamento então eu queria que fosse mais um casamento longo sim né e ele fazia aquilo comigo ai mas eu fiquei muito magoada e ai eu fui pra uma coletiva fui pra uma estreia né e tava tendo uma coletiva lá com os atores da estreia amigos e tal quando eles me viram chegando ah pronto né Antônio essa declaração eu falei olha no dia que o Sheik se entender como gay a vida dele vai andar mas é porque eu precisava devolver com a bazuca na testa dele também caraca ai você me pergunta o Sheik é gay? eu pergunto o Sheik é gay não sei te dizer se Sheik é gay eu falei isso no sentido de que isso não é declaração de um homem um homem? não isso é declaração de um macho escroto ou de qualquer outra coisa menos de um homem um homem respeita suas mulheres suas ex-mulheres suas amigas e eu principalmente que fui amiga dele parou um caralho e ele sabe disso mas enfim eu odeio nos lugares vocês me pediram pra desenterrar morto me sinto uma coveira não mas é porque é o seguinte cara eu vi eu estudei sobre você é claro que a gente acompanha muita coisa que acontece e tal mas eu queria ir mais a fundo em alguns assuntos então esse é um assunto que assim você falou uma coisa que você não costuma falar na galera que você costuma falar como foi o negócio da lancha não sei o que papapá e tal mas esse caso específico não é um caso que você fala muita coisa e vem de encontro justamente é uma coisa que eu vi numa entrevista um corte seu entrevista do Gugu em que você diz que o Jonathan veio pra te salvar né acho que foram essas palavras de uma relação o Salvatore ah não tá mas do jeito que você falou eu achei que ou do jeito que foi editado é então o Salvatore meu filho veio pra me salvar de uma vida que eu tava assim muito revoltada com tudo que me fizeram meu marido morreu fecharam as portas da minha casa é é a minha vida exposta as pessoas me desnudando de manhã de tarde e noite era a época que tinha ego era a época que tinha paparazes era a época que o TV Fama era visto era a época que os programas de fofoca bombavam agora veio essas coisas de internet pulverizou um pouco mas foi um inferno e aí é aí o Sheik faz isso comigo aí em seguida vem o Jonathan com a idade de ser meu filho no dia seguinte eu engravido aí eu falei eu falei cara o que que tá acontecendo então o Salvatore me trouxe essa calmaria me trouxe essa coisa toda mas é óbvio que eu já sabia que casar com o Jonathan seria morte anunciada por isso que eu não me assustei por isso que tá tudo certo entendeu eu sou amiga de todos os meus ex e seria do Sheik também se ele não tivesse feito esta merda eu entendi mas é por isso na verdade que eu trouxe esse assunto porque o que tá no vídeo que eu vi é que você tinha sido salva de uma relação que não era saudável entendeu você falou isso com o Gugu essas foram as suas palavras uma relação que não era saudável não, não era se referindo talvez ao Sheik então por isso que eu falei caraca mas foi pesado assim entendeu foi porque você você contava você quando você conta essa história não só essa acho que todas as histórias todas as suas derrotas são contadas com muito bom humor isso é uma realmente é uma veia humorística que você tem talvez você nem tenha se ligado é porque fala sempre com bom humor mas deixa eu te falar o Rafa não há nada pior do que se levar a sério eu também acho se levar a sério é uma derrota e outra coisa eu sou muito fácil de me recuperar sabe eu tomo minhas porradas eu entendo o que eu apanhei e eu levanto já para um escrever um novo capítulo eu não fico remoendo o passado eu não fico e tenho um fácil entendimento das coisas sabe então assim entender que o Jonathan passou na minha vida só para me dar o Salvatore sabe eu só tenho a agradecer porque meu Deus o que seria de mim sem o meu Salvatore é a coisa mais gostosa Salvatore e Charlotte eu vivo para os dois na realidade nunca mais implaquei namoro aí inventei de ficar de palhaçada com o Eduardo Costa mas a gente é muito amigo e a gente é muito parecido então eu volto e meio olhar para o Eduardo e falo caralho a gente está namorando é porra essa Eduardo é louco de pedra então não daria o Eduardo não se sentia o Sheik não se sentia Sheik do meu lado o Eduardo Costa não se sentia o Eduardo Costa o fodão do meu lado porque eu sabia de todas as presepadas dele e eu falava mas Eduardo que coisa ridícula então desmistifica e esses caras eles gostam de ter entendeu para achar bonitinho tudo que faz para dizer ele é o cara ele manda em mim ele me deu a bolsa olha para você ter ideia num dia no avião do Eduardo a gente chegando no show até hoje eu sou muito amiga do Caeta que era empresa dele é marido da Sara irmã do Eduardo e a gente estava sei lá eles estavam jogando a gente estava falando alguma coisa e o Eduardo em silêncio daqui a pouco o Eduardo vira e fala assim do nada eu odeio mulher independente olha foi uma gargalhada dentro desse avião ele estava sofrendo com aquilo aí eu falei ué mas por que você está falando isso porque eu odeio isso odeio mulher independente deve ter sido alguma situação que ele ficou remoendo ali eu me respeito eu falei ai amor eu vi uma bolsa da Chanel de 15 mil reais linda me dá ele sou uma palhaça você é palhaça mas eu estava mesmo pedindo a bolsa e que não me deu caralho não deu claro que não 15 mil reais para ele pô aí é foda está vendo quando a gente não se leva a sério acontece essas coisas tudo é brincadeira parece que a Antônia está pedindo a bolsa Chanel mesmo entendeu então é isso e estava fica a dica então aí você que não entendeu se você está vendo o corte agora entenda está casado mas a bolsa é presente é presente de amigo ai eu vou fazer aniversário está vendo está vendo e assim você também agora a gente está falando sobre essas questões da fofoca você pegou uma fase muito pesada nesse sentido e que hoje está mais pulverizada e eu já vi você chamando os sites de fofoca os instagrams hoje nem tem mais sites o ego acabou inclusive de milícia digital ou algo nesse sentido é mas são esses são esses perfis de fofoca que eles se reúnem e é tudo um negócio orquestrado aí eles falam assim hoje a gente vai ferrar o barba então eles postam tudo ao mesmo tempo aí você viu no tricotei no chicotei no chicotei no fuxiquei no caralhaquei passa a ser uma verdade é carai se eu vi isso aqui no no sei o que não sei das quantas e agora eu estou carai para grande massa passa a ser uma verdade acabou para você esquece você perde publi você perde patrocínio você perde trabalho você perde a porra toda é assassinato de reputação mas eles também se reúnem quando ganham para falar vamos enaltecer a Antônia hoje aí a Antônia acorda em todos esses perfis postados simultaneamente que a Antônia é a maravilhosa que a Antônia canta para caralho que inclusive a Antônia tem que estar no Lula Palooza cantando porque ela é uma puta de uma cantora ela é Elis Regina aí a massa de manobra fraca carente de herói e heroína vai lá e compra a Antônia você entendeu mas ainda acontece isso tem direção e tudo é uma empresa entendi é um só que comanda todo mundo e te digo mais isso aí também ajudou a derrubar o Bolsonaro e eu avisei esses avisos eu sou ótimo mas o que ele falou é que a gente nunca vai saber o que ele pensou e você falando disso já que você falou do Lula Palooza e enfim desses sites eu vi que você teve uma treta bem grande ali com a Juliette não só uma acho que foi mais de uma mas ela te chamou de xenófoba e você aí se defendeu o povo sabe mesmo que é isso porque chamar uma nordestina que ficou os dez primeiros anos de Rio de Janeiro sendo chamada de Paraíba de xenófoba é foda eu sei como é que sofre aqui pois é e aí eu insatisfeitíssima com uma agressão de um cara que tinha agredido a mulher dele na frente da mãe na frente da criança eu chamei ele de Paraíba e disse que ele tinha feito uma grande paraibada porque a gente cresce a vida inteira falando assim dobra ali faz uma baianada a gente é da turma dos trapalhões eu não tava fazendo graça é uma cultura da gente eu tava muito puta inclusive quando eu falei aí vem recém saída do Big Brother queridinha aconselhada aquilo ali não foi ideia só dela eu sei disso e aí por gente muito grande por trás ai a gente fica tão triste quando isso acontece o nome disso é xenofobia falei fudeu contei até três não sou cancelada nunca minhas redes nunca saiu um ser humano de seguidor porque quem tá comigo me conhece mas combater isso barba é foda é cansativo demais ai virou um processo né do qual eu estou me defendendo ela te processou? não ela não ai veio um delegado da Paraíba né porque ai amor aí haja calda né sim e eu vi que eu vi que haja cometa para ter o que se pendurar na calda então e eu vi que o Léo Dias ele falou sobre isso numa outra entrevista em que ele tava ele mora lá no Nordeste agora não sei se na Paraíba não sei onde recife é e ele e uma pessoa lá num restaurante chegou e falou pra ele assim ah eu fiquei tão chateada com o que é a oportunidade não é a funcionária dele aí mandou um vídeo é a cozinheira dele aí mandou um vídeo pra você e segundo ele disse que nesse momento talvez você tenha se ligado não me liguei de nada gente eu sou nordestina eu sou sertaneja eu tenho lugar de fala não é isso vocês gostam de falar? lugar de fala é a mesma coisa eu falar mal de gordo e ser taxado como gordofóbico é a mesma coisa de você falar que tem nojo de gente barbuda ah cara você tem barba? diabo é isso hoje em dia tá difícil todo mundo tem então aí o que acontece o que as pessoas querem é que eu que eu que eu que eu reze a cartilha deles eles querem me ver sucumbindo a sensação que eu tenho é que enquanto essas pessoas não me verem sucumbindo elas não vão ter paz na vida delas e isso é desde que o Marcos Paulo me deu a mão é uma perseguição sabe e as vezes eu falo gente que importância é essa que eu tenho que importância é essa que vocês me dão pelo amor de Deus não tem um dia de paz nesse caralho sabe aquele meme? sim sou eu sabe mas eu não vou nunca vocês vão me ver pedindo perdão por algo que eu não fiz ah porque vai ser cancelado ah porque vai foda-se eu não peço perdão por algo que eu não fiz entendi não por que você acha isso cara porque tudo bem hoje em dia você tem opiniões você fala pra caramba e fala gosta ou não você fala a sua verdade o que você pensa a sua opinião sem medo de acontecer nada mas por que você acha que vem isso desde o momento em que você e o Marcos Paulo estamos juntos porque naquela época você não naquela época você não se posicionava eu não me posicionava era a rainha da treta no Twitter não ah falava a mulher do Marcos Paulo é um caralho meu nome é Antônia Fontenelle porra eu era pior que o Zé Pequeno entendi eu esqueci que na época tinha o Twitter tinha o Twitter não é não você sempre foi a rainha da treta não eu sempre me defendendo é eu sei eu sempre me defendendo mas isso gera a treta não tem jeito ah amor mas quem cala consente entendi falando disso o pânico te encheu muito o saco mas me ajudou a vender muita Playboy então eu vejo os dois lados da moeda que bom que você agrata o pânico não é mas é claro eles começaram a pegar no meu pé nessa época entendeu eles iam atrás de mim tudo quanto é lugar uma verdadeira perseguição e a audiência explodindo e aí tava me incomodando mas amor minha cabeça pensa né só que chegou uma hora que a coisa começou a ficar muito pesada eu liguei pro Emílio falei me ajuda tô aguentando tá foda já vendemos todas as Playboy não tem mais nada pra vender entendeu não falei assim não tô brincando só falei ó Emílio tô muito puta não tô aguentando mais entendeu foi que quando eles foram atrás de mim no Ceará aí fica difícil pô aí já é demais entendeu o Edu encontrei com ele agora num show recentemente ele e o Leandro Léo que fez balacubá comigo eles são muito amigos a gente se abraçou se beijou é o Edu me ligava na madrugada doidão entendeu porque eu acho que chegou uma hora que começou a a misturar as coisas você tinha intimidade então assim não muito não tinha não não tinha intimidade não mas ele começou ele me ligou uma vez doidão falou assim eu tô aqui fazendo um filme com a dona Fernanda Montenegro acho que você não me quer porque você pensa que eu só sou o prateado né eu falei não não é nada disso cara pelo amor de Deus ai Deus então assim mas eles me ajudaram a vender Playboy tipo eu ia lançar revista nos lugares eu chegava lá tinha multidão de gente no aeroporto me esperando gritando casa com o Edu casa com o Edu namora com o Edu porque você não quer o Edu confusão monstra em aeroporto em táxi por que você não quer o Edu porque você não quer o Edu então as pessoas embarcaram naquela brincadeira ali e isso é bom pra todo mundo claro divulga no final das contas é lógico é lógico foi bom posar Playboy foi ótimo é foi ótimo porque eles estavam querendo me botar no lugar da vítima da pobre coitada que trancaram as portas do apartamento ficou na rua ficou na rua caralho que eu tinha meu apartamento e eu estava empregada da Record e se não tivesse eu ia vender picolé na rua tem essa não vou abrir um canal no Youtube é nunca vou ser vítima de nada então assim é ir posar na Playboy foi ótimo porque tirou aquela coisa da ai a pobre viúva não posei vendeu pra caramba recuperei patrocinador da Playboy depois botaram uma menina que estava fazendo a novela aí pra coisa afundou tudo de novo mas já não é problema meu e eu disse pro Durão Durão eu vou entrar pra história da Playboy de um jeito ou de outro passou um tempo aí recebeu um telefonema o Durão o Durão é argentino né então ele fala aquele sotaque dele parabéns bonita parabéns o que foi Durão? por que? você entrou pra história da Playboy você está nas 40 mulheres da Playboy Brasil que é uma desse tamanho a edição sabe só as top das tops ali tinha a que mais vendeu ali tinha a que mais tinha algum título lá entendeu então tinha tiazinha tinha feiticeira tinha Galisteu acho que tinha Vera Fisch tinha Cláudio Hanna por causa do negócio da moita lá tinha tinha das que fizeram história na Playboy mesmo e lá estava eu ou seja fiz história na Playboy porque era muito antigamente eu peguei a Playboy já deve fazer mas eu trouxe a Playboy antigamente meu sogro comentou numa foto Carlos Tuts comentou na outra o Milen Cortais comentou na outra eu botei só gente foda pra comentar embaixo de cada foto como tinha antigamente sabe então assim foi ótimo foi ótimo e eu me orgulho muito ter feito parte dessa história e quando você aceita o convite pra Playboy você não pensa assim no na galera que vai comprar vai dar vai dar fã do Pamano ah botou do homenagem já vem vindo esculacha mas não toca é isso esculacha mas não toca tá bom eu tenho outras perguntas aqui eu prometo que eu não vou eu vou ser breve tá bom porque já são quatro e dez gente e eu não tô te raptando mas eu vou vou passar por algumas aqui porque senão também você tem muita história você é ótimo é ótimo por isso que eu queria tanto até quando você me bloqueou que não foi você não gente no whatsapp eu falei ah bloquearam o barba meu Deus se não fosse um amigo nosso comum Marcone me liga e fala assim bicha senhora é louca senhora bloqueou o marido da minha amiga eu falei esse filho da mãe tava me encantando jamais jamais o cara sério respeitador ele não explicou o que era marido da tua amiga ele não amigo meu tem um podcast maravilhoso quer te trazer você bloqueou ele esse bicho eu falei gente peraí deixa eu procurar aqui me dá o nome dele ele não tá bloqueado pois é mas eu não consegui mandar você é que não insistiu eu não mandou um sinal de fumar mandou um telegrama fica aí dependendo de whatsapp é verdade é verdade manda um motoboy oficial de justiça manda uma manda uma joia né a joia a joia a bolsa mandou a chanel e fala você tá convidado para o podcast que é do barba é isso é isso mas olha só é você deixa eu ver aqui cara essa você hoje tá trabalhando com a jovem pan sim é como é que você viu toda essa situação aí na transição né foi horrível o que você acompanhou ali foi horrível foi horrível eu sofri muito tem essa outra coisa aí que foi um baque danado em todos os sentidos porque quando eu saí de lá por exemplo quando o tutia me chamou para o sábado e para fazer entretenimento eu falei você beija a tutia então você fode porque caralho é uma tv de jornalismo você tá me chamando para fazer um programa sábado à noite após pandemia que tá todo mundo na rua sábado à noite eu não jantando tomando chope namorando transando sei lá o que gente nas resenhas nas festinhas na balada sei lá não vai ter nada de audiência ele falou eu tenho um sábado à noite para você pegar ou largar é um talk show só seu só fala não sei o que falei peguei aí não não peguei não aí eu falei assim ai não tutia eu tô com medo vamos pensar não sei o que semana seguinte imprensa inteira eu não tinha assinado o contrato não tinha nada antônia roginelli a nova apresentadora eu falei o que que é isso aí a mariana fala vem anda vem gravar que o teu estúdio tá pronto desse jeito cheguei lá o estúdio tava pronto não sei o que tudo coloridinho tudo lindo loucura ai bicho aí oferecer banana pra macaco né é claro me joguei tá aí a mariana falou assim ó os convidados aí é supla e tava o o otávio facuri e temos uma remoto que é uma deputada gravando eu falei o que supla aí já vi o supla conversando com o facuri de direitona eu já não entendi nada só sei que o supla foi fazer um outro programa aí jogaram ele lá entendeu pra gravar o meu ele achava que ele ia sozinho falar comigo divulgar o o show a música dele aí daqui a pouco ele começa a dar defeito eu falo supla não dá pra gente ficar falando só da sua música que a gente não vai ter audiência a estreia do meu programa valeu só sei que no final começamos a falar de polícia aí ele falou assim gente que ninho de louco que eu me meti eu falei peraí ninho mais louco do que o que você nasceu não existe só sei que isso viralizou já explodiu logo foi por isso que o o Vilela me chamou logo assim mas ele falou cara aquilo é demais aquele programa é a melhor coisa aí eu fui no inteligência depois o canal começou a crescer então era traço o sábado à noite que foi pra 0.1 0.2 0.3 eu entreguei com 7 tá bom pra tu bom demais então mas aí eu decidi e o Tutinho ainda foi no estúdio falou tem certeza vai fazer essa merda falei Tutinho eu preciso experimentar nossa mas eu chorava no dia que eu tava deixando o programa mas aí o contrato que a gente não me cobrou multa mas no contrato votou você vota 30 de outubro tá porque 2 de outubro é a eleição ganhando ou perdendo eu posso apresentar como deputada eu não poderia se fosse senado ou enfim prefeito essas coisas amor a coisa começou a degringolar de um jeito começaram a ter que mandar embora os programas de uma audiência os jornalistas que mais dava audiência e foi acabando pingo nos is e aí que Augusto sai Augusto não sai que sai o esqueci o nome Fiuza que sai Ana Paula que sai não sei o que e o negócio começou rapá que nem elevador quando cai no chão caramba e aí eu falei misericórdia agora aí falaram segura agora não tem como voltar é o maior estúdio não é um programa tão barato entendeu e aí vamos ver e você ainda muito vista como bolsonarista mas só que de todos que eles derrubaram eu fui a única que não fizeram nada mas por quê? porque eu era muito consciente nesse sentido eu não era do fã clube de um homem as ideias desse homem se alinham com as minhas nem tudo mas a maioria mas eu era muito justa também você sabia que é pouco mas tem muita gente legal no PT? tem muita gente bacana no PT quer dizer muita não é pouco mas tem não sei se ele é mais do PT mas é um cara legal não o Suplicy tem umas ideias muito tortas não ele é meio doido mas ele é um cara parece ser um cara maneiro mas como político ele faz cada cagada que só por Deus sim tá bom vou desistir de dar exemplos melhor não dar exemplos aqui não me posiciona não me posiciona não vai dar merda mas aí o que que acontece por que que eu tava falando tá e aí o Tutinha me chamou há pouco tempo e falou assim me ajuda aqui com o Morning Show que aí a gente tá vendo aí ainda uns ajustes eu vou devolver o teu programa aí eu tô aqui acordando sete da manhã entendeu no fuso horário do Japão porque eu ainda não me acostumei a dormir cedo é uma cagada você fica meio eu cheguei aqui é porque eu sou falada eu adoro falar mas eu cheguei aqui já você tava bocejando bocejando então se demorasse mais meia hora você ia pedir pra dormir já aqui no chão tem o quarto de ódio não, aqui mesmo joga em qualquer lugar então foi isso eu tô na expectativa de voltar com o programa daqui a pouco e eu tô doida pra encontrar com o Tutinha eu vou ficar mais uma semana e aí eu vou lá encontrar com ele e falar devolve meu programa que agora a chantagem é minha porque graças a Deus o Morning Show tá dando três de audiência não tá mais dando traço não tô dizendo que é por minha culpa mas é o conjunto da obra eu cheguei e botei a cereja que tava faltando no bolo sem dúvida e você tem tudo a ver com a veia da CNN você pensou de uma maneira honesta da CNN? da Jovem Pan não, da Jovem Pan desculpa CNN é esquerdista não, não, não desculpa Jovem Pan é porque o Morning Show parece o nome de um programa que tem na CNN gringa entendi mas desculpa desculpa esparrapada mas é verdade gente, na verdade eu tô brincando sabe por quê? eu já passei pela Globo pela Record pelo SBT e agora eu tô na Jovem Pan se vocês me chamarem pra CNT e pagar eu tô indo e dou o meu recado CNN vai também? pra qualquer lugar tem isso não só pra saber eu vou pra qualquer lugar cara, por que que você disse numa resenha que você tinha horror ao Denis Carvalho? porque tenho porque tenho horror a esse sujeito entendeu? não cabe aqui falar até em respeito ao estado de saúde dele e a idade dele também entendeu? mas ele pra mim quando você alguém que te assusta alguém muito ruim de alma, de coração e de tudo Denis Carvalho caramba deve ter sido algo bem grave bom enfim não vamos falar você é lésbica? bagulho aleatório né? caralho eu adorei só pra dar uma quebrada né? do nada do nada você é lésbica? não porra sacanagem que eu vi você falando também sobre isso que tinha no Google mas se a gargalhada não fosse mais se não tivesse saído antes eu teria de cara sou não, gente não sou por que que tem isso, cara? não, não sou acho que lá atrás que hoje inclusive a gente é amigo eu entrei numa treta aí com o Feliciano né? porque ele disse que ele era cura gay não, ele era cura gay não alguma coisa de cura gay aí eu potei um monte de amigos gays atrás cada um deles com a Playboy eu falei querida, cura gay sou eu entendeu? e aí a imprensa começou a falar que eu era lésbica eu não sei porquê acho que eu dei uma declaração falando que eu já beijei mulher e que eu não gostei porque parece que tá beijando uma rã gente é um beijo doce assim é um sabe? não tem a pegada do homem mas Deus é testemunha de que eu tentei entendeu? então deve ser isso tentou militar tentou atuar nesse ramo militar não militar não atuar nesse ramo mas não fui bem sucedida tá explicado aliás, mulher que tira dinheiro de homem mulher que sabe ganhar presente mulher que tem boa vida e ainda dá as cartas dentro de casa entendeu? eu sou muito fã dessas mulheres porque tem que ter talento mulheres que ganham pensões milionárias eu sou fã não é fácil não tem que ter talento nem pra isso também eu prestei a herança que me deixaram deixaram de uma forma e eu não soube entendeu? você sabe que antes dele deixar isso tudo pra mim quando ele estava doente eu abri mão de tudo que era dele com ele em vida né? pra que isso gente? que coisa besta hoje eu não abri minha mão de nada orgulho que isso gente? não, peraí toma aqui esse documento bota mais é, só isso não tem mais cadê aquela cobertura lá tá certo tá certo não, a de Joana Dark eu hein caraca, bom demais como é que é a tua relação hoje com o Léo Dias e com a Fábia Oliveira que são assim acho que os mais a Fábia é, eu tô processando ela né, porque eu cansei da Fábia eu cansei não dá mais né, pra ficar só me defendendo e o Léo a gente a gente cada um foi pra um canto mas a gente a gente se gosta muito essa é a grande realidade e tem coisas que não tem explicação sabe eu gosto muito do Léo desejo tudo de melhor pra ele o Léo é batalhador viu e ele briga contra a adicção dele também sofre demais por ter tudo aquilo mas o Léo é peca muito como pessoa em alguns sentidos então é assim é metade o Leonardo eu amo o Leonardo entendeu o Leonardo Antônio é o padrinho do meu filho foi pro Leonardo Antônio que eu dei meu filho pra ser padrinho foi pro Leonardo Antônio que eu chamei pra ser meu padrinho de casamento entendeu agora o Léo Dias eu não dá entendi não dá você falou da adicção dele não a adicção a adicção a adicção e as vezes dicção também tô brincando como eu vejo a adicção que ele tem a adicção dele ele luta muito pra se livrar desse vício dele das drogas e tal das drogas não é só uma droga é só uma mas é a pior é a pior cara eu também vi que você falou muito sobre a caça aqui fora da Globo e a caça a Glória Pérez vai vai tipo muito contra uma pressão talvez interna de mandar ela embora numa determinada novela até você falou se eu fosse a Glória Pérez eu aumentava não sei o que mas ela renovaram o salário renovaram o contrato dela acho que ganhando até mais do que tava ganhando porque ela mostrou que ela é atriz que ela não vai entrar nessa onda de mimimi a Cássia sempre foi muito católica muito católica a bolsonarista e a Glória também é bolsonarista sim então assim os esquerdistas não se protegem então falta a gente se proteger também se a direita fosse unida que nem a Glória se uniu a Cássia amor esse país ia estar num crescente que você não avalia o problema da direita é que eles tem sede de protagonismo todo mundo quer ser o protagonista da novela e não é assim que funciona não é assim que a banda toca mas eu sou muito fã da Cássia eu acho que da geração dela é a maior atriz desse país sabe e seria uma perda muito grande pra TV Globo se abrisse mão dela e é isso ela não fez nada demais ela foi lá na rua orar com as pessoas levar um pouco de esperança pros fãs dela inclusive tá tudo certo ela não errou em nada assim como eu também fui no dia no dia da ai meu Deus do céu eu fui no 15 eu fui no 15 quanto que eu fui fui no 15 de novembro 7 de setembro não 7 de setembro não enfim eu fui lá pra por uma única coisa como jornalista como comunicadora né eu não posso me calar pra censura ponto porém eu sou a favor de uma internet mais responsável porque as pessoas não podem por ai também sair assassinando reputações e ficar por isso ai entendeu agora também uma pessoa que é tudo aquilo que os outros dizem que ela é queria apagar o passado é uma discussão complicadíssima qual a solução pra isso porque o governo Lula né até na época da Dilma queria fazer regulamentar né ele continua falando isso o problema então voltou e continua o problema é que dizem que Felipe Neto e Manuela Dávila são as pessoas responsáveis pelo discurso de ódio mano se eu ouvir algum discurso de ódio na vida na internet veio da boca do Felipe Neto entendeu então eu não entendo isso sabe a coisa do Lula querer proibir que as pessoas digam que ele é ex-presidiário cara ele é sabe agora ele é o presidente do país e no momento que ele tá sendo presidente do país ele não quer que fale isso é possível se for ok se não for entendeu é muito complicado é um negócio muito complicado é complexo porque isso vai virar contra a gente de alguma maneira já tá virando né meu amor sim sim mas nesse momento ainda velado você tem que ficar toda hora pensando no que vai dizer como que vai reagir é horrível é pois é e pode se voltar até contra quem tá quem tá militando a favor dessa causa claro claro e a questão da Clara Castanho cara como é que tá essa parada porque eu vi que você foi você falou muito isso que eu fui a vilã da história sem ser mas é claro que eu não sou tenho nada com isso é eu sei mas como é que tá essa situação eu nunca nem citei o nome dela por ser mulher e por respeitar entendeu mas acredito que foi o grande cancelamento que você sofreu foi esse não foi eu acho eu acho que atrapalhou na minha eleição ser cancelada com os meus seguidores com o meu canal com as coisas não a turma barulhenta né a turma da lacração enfim o fantástico da vida né se junta pra me fazer perder a eleição conseguiram agora me cancelar com os meus seguidores no meu canal no meu trabalho não isso não aconteceu não mas você foi a primeira pessoa que falou dessa história eu fui a última pessoa que falou dessa história e nem dei o nome dela só que todo mundo já sabia de quem se tratava e aí em seguida ela se apresentou dizendo que tinha sido ela e contando a história dela eu só sei que nessa história toda a única coisa que me fez sofrer e até já chorei né por nes motivos que eu não vou aqui falar é a criança entendeu mais ninguém é complicado estamos terminando prometo juro tem aqui a questão da mulher trans versus mulher biológica você eu vi que você falou uma discussão estão acabando com o esporte feminino né então eu trouxe a Sheila e a Thaisa do vôlei campeões olímpicos que jogaram inclusive contra a Tiffany né e elas disseram que assim ela é mais forte e tal mas não influencia tanto e aí obviamente você pensa bom não influenciar tanto porque senão o time dela era campeão o tempo todo elas tem razão nesse sentido mas no esporte individual isso já é completamente diferente a gente viu uma lutadora você me desculpa como é teu nome mesmo Arthur conhecido como Badaui como parece o Badaui é o jogador do CPM ah do CPM 22 ah tá é verdade olha só Arthur amanhã acorda e fala sou trans aí o Arthur me aparece aqui entendeu já se transformando no processo de transformação não não aí o Arthur joga num time adversário ao meu aí amanhã eu vou dar de cara com o Arthur olha pra estrutura do Arthur é até meio gordinho não olha pra estrutura do Arthur é homem ele vai me arrebentar é teve uma lutadora agora que foi lutar contra um vai estourar o crânio dela você viu ela morreu então ela morreu no esporte individual isso é muito mais gritante deixa eu te falar eu só tenho amigo gay eu tenho vários amigos trans tanto trans pra homem trans mulher tenho antes dessa militância começar eu já militava a favor da causa gay junto com Carlos Tufos que é que trabalha na parte da diversidade do Rio de Janeiro eu tenho eu abomino preconceito de todas as formas eu tive dois maridos pretos meu filho mais velho é preto minha 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 neta é mulata eu casei com um funkeiro eu 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 sou a pessoa que se você olhar o meu currículo essa mulher não tem critério é porque eu não eu escolho eu não escolho é é cor raça credo eu escolho caráter sabe a gente se apaixona pelas pessoas e pronto então me me taxar como xenófoba ou como como homofóbico como qualquer outra coisa é de uma covardia sem tamanho agora isso é biológico gente eu não posso eu não posso disputar nenhum esporte seja ele qual for com o Arthur se amanhã ele virar é é uma mulher se ele operar e tem muitos que nem operaram tá o que ainda não fragiliza tanto sim é muito sério isso por que que não tem não cria uma categoria pra eles sabe porque ultimamente eu tenho visto foto de mulheres gigantes no esporte trans né aquela cena das duas trans né dando selinho que ficaram em primeiro segundo lugar e em terceiro lugar a atleta com a filhinha no colo pequenininha bem menor que a outra lá em terceiro lugar sendo que ela foi vinte vezes campeã eu nem lembro qual foi a modalidade aham triste aquilo teve agora uma nadadora que ganhou lá nos Estados Unidos e as outras duas não participaram do pódio eu te digo mais essas mulheres atletas são mães elas vão lá se lascar pra sustentar os filhos ainda tem essa agora vim com esse negócio de querer olha só tem espaço pra todo mundo vamos nos abraçar vamos nos unir vamos entender né a situação de cada um isso é inclusão agora você pra arrumar um espaço no quadrado você querer me jogar pra fora eu não vou permitir ah não não pode mais chamar leite materno vai pro caralho né que não pode chamar leite materno agora é leite humano em alguns lugares aí já não pode mais chamar leite materno é leite humano leite humano é a porra o homem não dá leite entendeu quer dizer mas não é pra criança né então que porra é essa então assim e eu que dormi sentada no último mês pelas duas gravidezes porque não tinha espaço criança chutando na costela pari alguém sabe o que que é alguém sabe o que uma mãe sofre com dente nascendo criança com dor de barriga com febre com não sei o que mães que são abandonadas pelos pais quando a criança nasce mães solo sabe o que que é isso isso não é inclusão não gente isso é uma segregação isso é uma guerra é complicado mesmo obrigado é você foi convidado para o aniversário da Anitta esse ano porque seria não sei teve um teve uma uma polêmica aí de convite de um convite de aniversário não eu acho que eu acho assim porque seria eu acho porque seria porra não é não nem é não nem é assim eu não sou amiga dela é e e pájima eu sempre falo eu admiro muito onde a Anitta chegou com a idade dela de onde ela vê a história dela era quase improvável né a Anitta fala inglês fala espanhol fala francês ela se vira sabe a Anitta fez 30 anos agora então assim já conquistou muita coisa no peito na raça que também não deve ter sido fácil para ela mas quando eu vejo tipo pessoas com histórias né que conquistaram muita coisa também no aniversário da Anitta é com uma das regras que não pode aparecer mas se você quiser fazer uma foto com a minha cara na sua cara tudo bem então todo mundo posa com uma foto da Anitta na cara é porque meu o povo já perdeu a noção o povo já não se respeita mais o povo vai de acordo com que sabe eu sei lá porque se eu sou seu amigo se eu tenho discernimento eu te chamo para a minha festa eu quero mais que todo mundo veja que você está lá na minha festa sem dúvida eu não vou te impor que quando você chegar Rafael seja você homem ou mulher você bote uma placa com o meu rosto na sua cara que merda é essa isso não é uma brincadeira e o povo topa fazer ah não está tudo errado Rafael está tudo errado eu estou cada vez mais reclusa tudo bem tem a ver com idade sim ok mas eu estou cada vez mais preguiça de gente sabe ah eu também tenho muita preguiça de gente tenho preguiça de gente de um nível que você não tem noção quando tem gente que vem pedir para bater foto minha assim não foto comigo mas foto sei lá estou na Disney ninguém sabe aqui também mas lá na Disney ninguém sabe quem eu sou então eu bato uma foto quer que eu bata às vezes eu falo não precisa não eu bato mesmo aqui entendeu preguiça é sabe é é minha preguiça está nesse ponto eu estou bem preguiça eu preciso me renovar mas eu realmente estou com essa preguiça não é um mérito só seu não muita gente está assim muito reclusa acho que é porque as coisas estão muito loucas acho que elas têm que dar uma parada porque o rumo que está acho que vai chegar uma hora eu vejo assim o apocalipse aproximando sabe eu vejo mas você acha que o apocalipse vai acontecer de uma forma bíblica mesmo ou você acha que porque isso é uma discussão até que o por acaso o Vilela novamente falando dele aqui teve com os cacetas o pessoal do Cacete Planeta e eu acho que não diria apocalipse mas eu diria que é assim acho que está tudo tão descolando tanto da realidade que em algum momento essa parada não não peraí calma aí vamos aqui ó você vê falando de futebol por exemplo a gente viu uma cena esse final de semana bizarra não sei se você viu que eu vi que você não é ligada muito em futebol mas todo mundo viu muita gente viu que é um cara um torcedor de um time curiosamente com o boné de outro time e com o short de um outro time mas eu entendo que é uma coisa das torcidas que são que são amigas não que tem amizade entrando para agredir um jogador do time adversário com a filha no colo vi criança vi vi a cena hoje na jovem aonde vai parar isso aquela criança então mas é porque não tem leis severas para pais que fazem isso com os filhos não tem leis severas para torcedor que entra em campo é para nada e daí tem os agravantes e aí vem os agravantes porque aquela criança passar por uma situação dessa isso é crime por exemplo me mandaram um vídeo de um pai empurrando a criança numa cestinha de balanço sabe numa cadeira de balanço na varanda da casa dele podendo o que a criança ia você viu a criança ia quase no prédio de vizinho aquela criança de espenca era papo estava no décimo andar uma pessoa dessa não tem que perder a guarda do filho cara você é um criminoso eu recebo cada coisa um negócio do mães do Brasil de mulheres que apanham de crianças abusadas que eu falo meu Deus para tudo que eu quero descer e me bate mais forte por causa dos meus pequenos você olha a alegria da tua vida não é que eu não gosto de cabelo mesmo eu vejo o cabelo preso alegria ainda mais que eu tomei banho e tive tênis pra ver o cabelo alegria da tua vida aí você vê e sabe que está cheio de gente que tem a coragem de machucar esses inocentes você é pai cara que isso não é bizarro essa cena me deixou muito então eu acho que vai chegar um momento em que alguém né pode ser Deus até no caso do apocalipse bíblico mas alguém vai chegar calma aí galera peraí e eu acho que essas coisas já estão meio que se ajustando no sentido da tal da chamada da dita lacração por exemplo que você vê humoristas como Léo Lins como qual o outro que faz o politicamente incorreto o eu esqueci o nome do Renato Albani o Albani pode ser mas o o Murilo faz também o Murilo é o Murilo faz pra caramba mas tem uma galera que pega mais pesado que foi demitido agora recentemente Vitor Sarro enfim e lá fora o David Chappell enfim os caras que que brincam com isso e tem muita plateia eu acho que essa galera é disruptiva nesse nesse cenário porque a gente tá falando de piadas comuns e até mesmo porque não dizer caretas nos anos 80 né mas hoje tá sendo disruptivo porque você vê ó mas tem um equilíbrio o Léo Lins foi processo tá sendo um dos processos que ele tá respondendo é a história lá da criança né com microcefalia ok é muito de mau gosto não dá pra brincar com isso ao meu ver mas aquele teatro inteiro riu sim ou seja são cúmplices dessa situação então todo tem que ser processado não é só ele você entende então é uma é uma coisa seletiva e aí é onde não pode ser me deixa aí eu quero ficar falando contigo até amanhã mas eu tô ferrada gente espero vocês às 21 horas por favor povo do barba vão lá assistir o Na Lata com a Antônia se inscrever que hoje nós temos pavinato tá deixa eu vou terminar agora falando aquelas cinco eu vou te falar a realidade ainda tem aqui norte frute é aqui perto não tem uma fruta pra criança naquela casa tem uma aqui pertinho aquelas cinco perguntinhas do pessoal e depois a história que pode ou não ser verdade acabou pode ser? aham tá vamos lá o que que você comentaria no seu canal sobre essa treta não treta vai e volta e xinga e tá junto de Luana Piovani e Pedro Scooby que agora estavam juntos no aniversário é pois é mas eu acho que os pais tem que estar juntos no aniversário mesmo concordo é agora eles estavam de amorzinho se dando bem não ela postou ela passou aí as últimas semanas trocando farpas com ele mais ela até ah sim sim não aí eu soube que a guarda ficou pra ela obviamente que era isso que tinha que acontecer mesmo que a Luana é uma mãe leoa mas o fato dos pais mesmo se odiando eles tem que estar assim no aniversário dos filhos concordo MC Pipoquinha que tá tem a polêmica aí dos professores e que ela disse que os professores ela ganha muito mais fazendo o show dela falando as coisas dela é uma pop coitada né não é uma pop coitada é é é um de serviço que essa moça faz os vídeos que me mandam tá fazendo um sucesso danado porque o freak show faz sucesso porque as pessoas são bizarras porque as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo entendeu eles nunca esses homens esses caras que vêem aquela bizarrice aquela mulher se deixando fazer aquilo em cena ah meu Deus o que foi isso o que que eu sei lá um bicho direto aqui no meu gargão se pegar o replay aí de repente ai meu Deus o negócio aqui na garganta deve ser o amê e aí o que que eu tava falando uma pessoa que se permite fazer aquilo ela não tem autoestima nenhuma mas aquilo é tudo fomentado tem uma turma por trás tem empresários né tem todo um esquema e aí ela começou a ganhar dinheiro dentro da ignorância dela ela acha que tá arrasando mas os caras que assistam aquilo que dão ibope aquilo nunca vai assumir uma pipoquinha como namorada como esposa como quer que seja então é ruim em todos os sentidos tá é Pedro Sampaio que assumiu a bissexualidade no Lola Palusa assim o fato dele ter né assumido isso num show grande pra caramba cheio de gente eu acho lacração pura e o Pedro não precisa disso o show do Pedro você não para o show do Pedro é muito bom e ninguém quer saber se ele é bi se ele é gay se ele é hétero sabe ainda mais no meio de um show eu acho que é pra lacrar pra se sentir pertencente a turma do momento sabe porque agora essa gente tá se sentindo oi eu sou cool no governo Lula e também os bandidos né tão se sentindo muito à vontade pra cometerem seus crimes né ah você tá comparando uma coisa com a outra não eu tô falando de tribos que tão se sentindo muito à vontade em seus cenários e que porra eu saí de casa pra ver teu show eu caguei se você é bi foda-se toca aí tchau entendeu então eu acho eu fico com pena essas coisas eu até postei um negócio aqui não sei se vocês viram com a chamada que eu não acreditei é nessas horas que eu chamo o meteoro e ele não chega olha isso ó homens se tornam mais atraentes e masculinos quando usam maquiagem mostra isso tudo aí vem aquele molecote lá filho do do Leonardo do Leonardo Gabriel não espirinho de porra magrinho entendeu e esse menino Vitão mas olha isso gente de cabelo com um negócio aqui Maria Chiquinha esse outro com o olho pintado o negócio é maquiagem né aí homens se tornam mais atraentes então bota o homem aqui caralho bota dois molecotes horrorosos entendeu você como mulher acha que os homens ficam mais atraentes eu tô que eu não me aguento de tanto tesão pessoa que para pra escrever isso ela não tá bem da cabeça é dar ibope pro negócio errado sabe por isso que você é fera pra terminar dessas outras porque o resto a gente acabou falando na entrevista Juliette cantando no Lollapalooza Apocalipse você vê Juliette cantando no Lollapalooza aí que nem o Rock in Rio vai ver o que é o Rock in Rio hoje é dos meus amigos vão ficar chateados mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa amor de Deus né teve até um palco que Juliette tocou foi o patrocinador que quis entendeu aí então não é Rock in Rio e a Bruna Grifão eu ia falar mas a gente acabou falando sobre ela na conversa e pra terminar eu queria que você contasse uma história que pode ou não ser verdade pra galera discutir aí nos comentários uma história sua uma história de alguém que você presenciou que pode ou não ser verdade mas você não precisa revelar ah que eu vou passar meu aniversário fora do Brasil num paraíso com duas amigas com duas amigas em lugares que vocês nem imaginam então tá bom vocês acham que é verdade ou não comenta aí vai tá no corte também então deixe de comentar é e você vai ter que voltar uma segunda vez viu a gente vai trocar convidados eu vou te ajudar você me ajuda e vem uma outra porque você é boa pra caramba sabe porque você não tem papa na língua você fala tudo sobre tudo gostando ou não concordando ou não você que pensa que eu falo tudo sobre tudo eu sou uma caixa de pandora caraca então tem muita coisa que essa mulher sabe meu Deus do céu Antônia muito obrigado foi muito legal foi muito legal aliás foi muito melhor do que eu achei que seria viu tu tem seu dia sua hora seu desbloqueio seu desbloqueio muito bom muito obrigado obrigada gente obrigado ó vocês do Nalata vão lá se inscrever no canal do Barba vocês do Barba venham aqui pro Nalata vamos fazer esse cross é isso porque a comunicação está aqui ó na internet na TV sempre tem um diretor chato por trás não comigo mas com toda uma maioria no ponto falando que a pessoa deve falar ou deixar de falar entendeu e é tudo muito engessadinho sai desse negócio e vem pra internet que é aqui o couro como na casa de noca tá come mesmo beijo agradecer o pessoal aqui que mandou mensagem também Tereza Souza Milene Cristina Gil Valentini Daphne Paoni Antaku eita tu vai ler tudo não vou ler tudo não calma cirurgia Boa Vista e todo mundo hã? comentários bom muita gente engana não só um só um falou o que? vamos pra ele que esse é um fã incubado esse aqui é o ateu melhor e ateu não calma começa melhor Jair preso 2022 esse é o nome dele mais uma Regina Duarte Deus nos frie camisa de força coragem só isso o resto todo mundo falando aqui ateu meu amor eu tenho um conselho pra você logo no início da semana experimenta meia hora com relógio parado nunca mais você vai querer outra coisa não e balançar o avião pra caramba duvido se eu falo meu Deus do céu é isso rapaziada obrigado aí o pessoal que ficou até agora obrigado a todos vocês não se esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações deixar o like comentem na live publicada quando a gente terminar a live demora um pouquinho ela aparece de novo esses comentários do chat todos somem comentem e vão lá do Nalata e quem é do Nalata vem pra cá e é isso é nóis tamo junto e eu fui beijo tchau tchau